Bom dia a todos os servidores e colaboradores da agência da ANEL e a todos aqueles presentes e que nos acompanham pelo canal da ANEL na internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio, doutor Ricardo, doutor Fernando, doutora Agnes, doutora Agnes participando remotamente desta reunião. Saúde o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Temos hoje, portanto, o quórum de cinco diretores, o quórum completo, então, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2023. Temos alguns comunicados a fazer. Informamos que, na quinta-feira, dia 16 de março, depois de amanhã, a ANEL realizará presencialmente a audiência pública 5 de 2023, às 15h, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O objetivo desta audiência é obter subsídios para aprimorar a proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Energiza e Distribuição Rondônia, com a proposta de prorrogação do ano limite de universalização rural de 2022 para 2024. O presidente desta audiência pública será o diretor Ricardo Tille. Na sexta-feira, dia 17 de março, a ANEL realizará presencialmente a audiência pública 6 de 2023, às 9h, no auditório do quarto andar da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O objetivo desta audiência pública é obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da CEMIG Distribuição SA, a vigorar a partir de 28 de maio de 2023, como também definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e frequência de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2024 a 2028. O presidente desta audiência pública será o diretor Fernando Mosna. Também na sexta-feira, dia 17 de março, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios 1 de 2023, cujo objetivo é obter subsídios para avaliar a atualização dos documentos do submódulo 2.10, que refere-se a requisitos, submódulo 7.3, procedimental, e submódulo 8.1, responsabilidades dos procedimentos de rede, a fim de compatibilizar com as alterações decorrentes da Resolução Normativa 1055, de 29 de dezembro de 2022, que trata do ilhamento de subestações da rede básica. Também queremos destacar como grande motivadora e incentivadora do desenvolvimento da regulação no Brasil, a ANEL destaca que encontra-se aberto o prazo de inscrições de trabalhos técnicos para o 13º Congresso Brasileiro de Regulação, que ocorrerá no dia 17 de abril, exclusivamente pelo site do evento. O Congresso, promovido pela Associação Brasileira das Agências Reguladoras, ABAR, é o maior evento da regulação da América do Sul. Em 2023, o evento acontece em outubro, na cidade de São Paulo, com o tema central, os desafios da regulação para o desenvolvimento nacional. Uma excelente oportunidade para quem puder contribuir com a regulação brasileira na apresentação de trabalhos, como também na participação no evento. E para encerrar a etapa de informes, destaco alguns fatos marcantes ocorridos na agenda da ANEL ao longo da última semana. Entre os dias 7 e 8 de março, a ANEL participou do 2º Congresso Brasileiro das Mulheres da Energia. O evento aconteceu em Brasília e contou com a presença de cerca de 700 profissionais, dentre elas congressistas, painelistas, moderadoras e profissionais de diversas áreas que fizeram a diferença não só no evento, como também diariamente nas suas atuações no setor elétrico brasileiro ou em áreas correladas. Na quinta-feira, dia 9, ocorreu a audiência pública 2 de 2023 para discutir com a sociedade baiana a revisão tarifária da Neo Energia Coelba. E, por fim, destacar que, dia 9 de março, a ANEL participou da reunião de kick-off dos trabalhos a serem feitos no âmbito do Grupo de Trabalho de Eletricidade, GTE, da Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras da Energia, ARIAI. Além da ANEL, também compõem o GTE, as agências reguladoras do Chile, Colômbia, Panamá, Peru, Portugal e Uruguai. Ao longo de dois anos, a missão do grupo será discutir a medição inteligente e suas aplicações na inserção de recursos energéticos distribuídos no sistema de distribuição, além da cibersegurança e novos modelos operativos para distribuição, culminando com a realização de um grande seminário. Feitos os informes do dia, proponho à diretoria a aprovação da 6ª reunião, da ata da 6ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022, que foi realizada na última terça-feira, dia 7 de março. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 6ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 7ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 9 de março de 2023, contendo exatamente 58 itens. Os itens 8 a 58 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os correspondentes votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando a própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 4, 8, 14, 21, 33 e 55. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 3, 12, 14, 20, 23, 25, 32 e 43. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos seguintes itens. 1, 2, 3, 6, 12, 14, 20, 23, 25, 32, 43, 5 e 7. É o que você tinha que abordar, senhor presidente. Uma observação, diretor. Não, doutor Elva. O item 14 nós retiramos da pauta. Então, ele foi anunciado como uma sequência de leitura, mas ele... O item 14 está retirado de pauta. Muito bem, agradeço ao secretário-geral, doutor Carlos Eduardo, e submeto aos diretores, senhores diretores e à senhora diretora, os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco, exceto... Espera aí, tem um item que eu não posso votar. Deixa eu só olhar, porque parece que o Jaco já tinha votado. Só um minutinho, estou aqui atualizando o meu arquivo para você enxergar. O que eu não posso votar é o 30. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, com exceção do item destacado pela diretora Agnes, que é o item 30, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da sétima reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Só pela ordem, mais uma vez. Pois não. O item 30 foi aprovado pela unanimidade... Perfeito, o diretor Jacomo já tinha votado. Perfeito, muito obrigado. Doutor Tires, sempre muito atento ao regimento da casa. Muito obrigado pela retificação, pela colaboração. Então, apenas retificando, proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da sétima reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Agora sim, solicito ao secretário-geral... Porque fica parecendo que a doutora Agnes votou contra. Votou contra, perfeito, está correto. Então, agora sim, solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento do dia. Item 1, processo 48.500.000.529.2023, justa 13. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de minutas de edital de leilão número 2 de 2023, destinados à contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Ricardo Tille. Com vista à realização do leilão número 2 de 2023 da ANEL, previsto para dia 31 de outubro de 2023, o Ministério de Minas e Energia e a MME encaminhou os estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, bem como a relação dos empreendimentos a serem licitados para a expansão de instalação e transmissão da rede básica nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Em 6 de fevereiro de 2023, o processo foi distribuído a esta relatoria. Em 9 de março de 2023, a Secretaria e Executivo de Leilão CEL e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT recomendaram a submissão da minuta do edital e de seus anexos à consulta pública. É o relatório. Procuradoria. Senhoras e senhores diretores, senhora diretora Agnes, bom dia. A Procuradoria não tem comentários a fazer em relação a esse item que trata apenas de abertura de consulta pública. Para melhor esclarecimento e apresentação das informações sobre o leilão, eu solicitei a área técnica que vai fazer uma apresentação e para esclarecer os detalhes desse leilão na pessoa do André Tchibutino. Bom dia, senhora diretora, que se encontra presente de forma remota, senhores diretores aqui presentes, a todos os demais que nos acompanham, tanto aqui na sala quanto pela internet. Vamos falar da proposta de abertura de consulta pública, do leilão de transmissão, voltando aqui um pouquinho, a capa, leilão de transmissão número 223, eu sou o André Tchibutino, gerente executivo adjunto na Secretaria Executiva de Leilões da NEO. Então, proposta de abertura da consulta pública, algumas informações gerais, esse é um pouco diferente, como nós vamos ver, então já peço a atenção dos senhores. Os investimentos são da ordem de quase 20 bilhões de reais, o maior leilão em valor tanto absoluto quanto corrigido pelo IPCA na história da NEO. Trata-se de um elo de corrente contínua em 800 KV, mais um sistema de corrente alternada em 500 KV para interligar demais instalações, com expectativa de geração de 36 mil empregos. É um empreendimento único, porém dividido em três lotes, onde o principal é o elo de corrente contínua, mais dois pequenos lotes, pequenos em relação ao maior, um de 3 bilhões e outro de 2. tratam-se de cinco linhas de transmissões novas, dois seccionamentos, uma subestação e um novo pátio, além de compensação síncrona de 300 MVAR, mais 4.471 quilômetros em linhas de transmissão. Temos duas subestações conversoras, e aqui chama a atenção que se trata de conversão, portanto, megawatts, e não transformação em MVAR, como nós falamos nos leilões tradicionais. O prazo das obras varia entre 60 e 72 meses, em cinco estados, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Detalhamento dos lotes, são três lotes, do nordeste ao sudeste do Brasil, passando pelo centro-oeste. Vamos a cada um deles? O lote 1, que é o maior dos lotes, passando por Maranhão, Goiás e Tocantins. Aumento da capacidade da interligação entre as regiões nordeste e centro-oeste, visando também o escoamento de excedentes da produção de energia solar e eólica ali da região nordeste. O prazo, senhores, é de 72 meses, conforme veremos à frente uma inovação. Investimentos da ordem de 15,9 bilhões, e, como eu já havia dito, 9.840 megawatts em conversão. O lote 2, um pouco menor, 2,6 bilhões de investimento, 1.100 quilômetros em linha de transmissão, corrente alternada, com prazo de 66 meses, entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Visando também o aumento da capacidade de exportação da energia da região norte-nordeste para o sudeste. E o lote 3, um pouco menor, cerca de 400 quilômetros em linha de transmissão, entre Minas Gerais e São Paulo, com prazo de 60 meses. Alguns pontos relevantes nesse leilão. O lote 1, apresenta mais de 80% dos investimentos, e, por isso, ele tem um prazo, não por isso só, foi estabelecido um prazo de 72 meses, devido ao porte da obra e a capacidade do mercado, tanto de construção, quanto de produção dos equipamentos necessários, principalmente nas subestações conversoras. Tem uma condição no edital de que, caso o lote 1 não tenha sucesso, o lote 2 não será levado à licitação, porque ele perderia o sentido, o objetivo. Já o lote 3, ele pode ter uma existência independente, uma vez que ele reforça o sistema de transmissão no interior de São Paulo. Algumas inovações propostas no edital, como eu já havia falado aqui, o prazo de 72 meses para a entrada em operação do bipolo, da parte de corrente contínua. Uma inclusão na definição de SPE, que já havia nos nossos leilões de geração, já é assim que se trabalha lá, para que a SPE tenha um único lote, em sua concessão, isso para novas concessões. As já existentes, não há essa restrição. E a aplicação de critérios dos itens 41, 42, 43, 44, 45, da resolução normativa 846, na aplicação de penalidades do edital. Esses dizem respeito ao parcelamento de multas e desconto em caso de pagamento antecipado com o encerramento do debate sobre a questão. Nos termos da portaria 58, é necessário pedir a assinatura do custe prévio das distribuidoras. Nesse leilão, especificamente, não há acesso de distribuidora, portanto, não tem assinatura de custe. O cronograma das atividades, no caso de aprovação hoje, a consulta pública estará aberta entre 17 de março e 2 de maio. Depois, a aprovação do documento consolidado para enviar ao TCU, em 30 de maio. Está previsto também um workshop técnico, em 11 de setembro, com detalhamento ainda a ser divulgado. Novamente, a aprovação do edital em 19 de nove no âmbito do TCU. E uma nova reunião da Anel, da diretoria da Anel, para aprovar a versão final e publicar em 27 de setembro. O leilão está previsto para 31 de outubro, conforme solicitado pela diretoria. É uma terça-feira. E o detalhamento desses procedimentos também será divulgado, na sede da B3, como sempre. A assinatura dos contratos está prevista para 9 de fevereiro de 2024. É o que tínhamos a apresentar. Obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. Como vocês podem ver, fazer uns comentários, e depois vou passar direto para o dispositivo, que o André trouxe todos os detalhes que estão na apresentação do meu voto. Um leilão importante, o maior leilão em valores de investimentos já realizados de transmissão no Brasil por nós, em consonância com a nossa transição energética que o Brasil tem feito, e no intuito de conseguirmos trazer as energias renováveis são geradas na maior parte no Nordeste do país, para o centro de consumo de carga. Esse leilão é muito importante nesse passo que o país tem dado na transição de energia renovável. Acho que o fundamento está em consonância com todos os aspectos da renovação do mundial das energias renováveis. Então, acho que é um passo importante. Outro ponto que eu queria destacar é o leilão com 72 meses de prazo para execução no maior lote do leilão. A gente tem conversado com muitas indústrias. Há uma demanda mundial hoje por HVDC, há uma mudança na geopolítica energética mundial, com o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia. A Europa está criando, construindo grandes linhas de transmissão, então está aumentando a demanda da produção das fábricas, então as fábricas estão com a demanda bastante acentuada. Então, a gente não consegue fazer isso, entrar no slot de produção das fábricas antes desse período. Então, a gente tem que tomar atenção para não ter um leilão deserto por falta de capacidade de produção. Então, é um ponto que as nossas áreas técnicas, com a SCT, com a CEL, estão monitorando e é importante. Acho que, basicamente, são esses dois pontos que eu queria destacar desse leilão. E, agradecendo mais uma vez a apresentação, eu vou direto para o dispositivo. Diante do exposto, e considerando que consta o processo 48.500.000.529.2023, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com o período de contribuição de 17 de março de 2023 a 2 de maio de 2023, com vista a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta digital e anexo do leilão 02 de 2023. É o voto. Em discussão, a matéria? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o relator e para o André Doutino. Eu ouvi ele dizendo que, se foi, de alguma forma, confirmado pelo diretor Ricardo, que esse sistema de transmissão, ele visa especialmente, foi o que eu entendi, o escoamento das eólicas e, provavelmente, fotovoltaicas que estão instaladas no nordeste do país. É isso mesmo? Correto. Eu faço essa pergunta para enfatizar a importância do sinal locacional. Não tenho dúvida. Então, veja como que é importante aquilo que discutimos há alguns meses atrás em relação à intensificação do sinal locacional. Porque aqui nós estamos falando de uma linha que tem um investimento alto, consequentemente, também uma receita também alta. Portanto, isso vai ser incorporado nas tarifas. Então, é muito importante essa intensificação que fizemos no sinal locacional. Embora, especialmente, quando nós falamos que é para escoamento das usinas bem-vindas, usinas renováveis, de fontes com energia gerada a partir de fontes renováveis. Mas precisa, sim, de fato, ter essa referência importante em relação ao valor que deve ser pago pelos geradores que estão localizados naquela região. Então, eu digo isso para enfatizar mais uma vez a importância que tem a intensificação do sinal locacional que está em discussão desde o momento em que nós aprovamos aqui a nova resolução. Então, é só essa referência, diretor Ricardo, porque acho muito importante que a gente tenha, que fique muito claro para todos, inclusive para o Congresso Nacional, que está discutindo esse assunto em relação à importância do que decidimos aqui há alguns meses atrás. Acho que o meu comentário também vai na mesma linha, diretor Elvio, diretor Ricardo. Quando nós avaliamos as autorgas, olhamos em direção à expansão anunciada do setor elétrico brasileiro para os próximos anos, para as próximas décadas, ela vai toda no sentido de usinas renováveis e essencialmente localizadas, ou no Nordeste, ou no Norte de Minas. Então, essa é uma realidade que não dá para se afastar. Na medida em que nós estamos projetando e contratando mais linhas para escoar essa produção, a importância do sinal locacional e da desestabilização da TUSTE, ela vai exatamente no sentido de onerar mais a quem mais utiliza o sistema de transmissão. No caso, toda a geração está no Nordeste e será escoada por esses grandes troncos de transmissão, que se não houvesse a intensificação do sinal locacional, nós teríamos uma grande, um grande contrassenso, porque a geração está no Nordeste, localizada, ela é transferida para o Sudeste e os consumidores que estão na região Nordeste não se beneficiariam da geração renovável no Nordeste. Então, acho que é uma discussão importante. Outro ponto que o diretor Ricardo traz é a preocupação com a cadeia de suprimento para esses investimentos, que também nós fizemos quando o planejamento anunciou esse conjunto expressivo de obras, nós levamos essa preocupação ao órgão planejador. A preocupação com a elevação dos preços das commodities, eventual inflação de serviços, porque você terá muitas empresas trabalhando ao mesmo tempo e que poderá também ter um gargalo aqui na agência e em outros órgãos que avaliam esses empreendimentos. Acho que essa preocupação também existe. Então, são esses os meus comentários. Feito os comentários, eu submeto a proposta de voto para votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições entre o dia 17 de março a 2 de maio de 2023, com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e os anexos do leilão 2 de 2023, leilão de transmissão. Próximo item, senhor secretário. Item 2, processos 48.500.0068.84, 2022, dígito 15, 48.500.0078.96, 2022, dígito 67. Assunto, recurso, resultado da revisão tarifária periódica da ANEL distribuição Rio, ANEL RJ, a vigorar a partir de 15 de março de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028, após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 60 de 2022. Diretor relator, Ricardo Tille, informo que há pedido de sustentação oral para este item. O contrato de concessão número 5 de 1996, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas de concessão da ANEL Rio, define a data de 15 de março de 2023 para a realização de sua revisão tarifária periódica. Na 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, ocorrida dia 12 de julho de 2022, em cumprimento ao parágrafo 6 do artigo 3B da Lei 9427 de 1996, acrescentado pela Lei 14.385 de 2022, foi aprovada a revisão tarifária extraordinária da ANEL Rio. Objeto da resolução homologatória 3.064 de 2022, resultando com um efeito médio de menos 4,22%. Todavia, segundo o parecer de força executiva do ofício 1009 de 2022 da Procuradoria dessa Casa, de 29 de junho de 2022, a aplicação dessas novas tarifas foi suspensa por ordem judicial após o manejo do mandato de segurança pela distribuidora cujo liminar permanece vigente até a presente data. Nos termos dos módulos 2, 3 e 7 do procedimento de regulação tarifária PRORET, com base em informações acaminhadas pela Superintendente de Regulação do Serviço de Distribuição SRD, pela Superintendente de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM, pela Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira e CFF e após interação com a ENRIO e o Conselho de Consumidores e Distribuidor, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT emitiu nota técnica número 217 de 2022 por meio da qual encaminhou proposta de abertura de consulta pública referente à revisão tarifária periódica de 2023 da ENRIO. Paralelamente, nos tempos que estabelece o módulo 8 do procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional Prodiche e a nota técnica número 71 de 2020 SRD. A SRD emitiu nota técnica 76 de 2022 em que apresentou os procedimentos e metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites indicadores de continuidade coletiva de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora dos conjuntos de unidades consumidores da ENRIO para os anos de 2024 e 2028. Com base nesse subsídio, em 13 de dezembro de 2022, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública 60 de 2022. O período de contribuição se deu entre 14 de dezembro de 2022 e 30 de janeiro de 2023. No dia 25 de janeiro de 2023, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, foi realizada a audiência pública 17 de 2022, deve ser, estar errado ali, oportunidade em que foi discutida com a sociedade a proposta de revisão tarifária da distribuidora. Em 8 de março de 2023, foi emitida a nota TEC 14 de 2023 pela SRD, por meio do qual apresentou sua análise das contribuições recebidas na consulta pública 060 de 2022, relativa ao estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da Enel e Rio para os anos 2024 a 2028. Na sequência, em 13 de março de 2023, foi emitida a nota técnica 37 de 2023, em que a SGT analisou as contribuições apresentadas na consulta pública com relação às definições de tarifas da concessionária. Por fim, segundo certidão emitida em 13 de março de 2023, o cadastro de inadimplente administrado pela Superintendente de Administração e Finanças SAF, a Enel e Rio se encontra adimplente com as suas obrigações intersetoriais, o que possibilita reposicionamento dos níveis de tarifas. Haja visto o disposto do artigo 10 da Lei 8631 de 4 de março de 1993, com redação dada pela Lei 10.848 de 15 de março de 2004. É o que basta relatar. A sustentação oral será realizada pelo senhor Hugo Lamin, representante da Enel Distribuição Rio. Responde de 10 minutos. Bom dia, diretores, bom dia a todos. Eu tenho uma apresentação, ela tem um vídeo no início, o vídeo ajuda a contextualizar um pouquinho do problema que a Enel Rio vive. E depois eu comento um pouquinho do reflexo desse problema na concessão. Em especial nas questões de perdas e inadimplência. A concessão da Enel Rio se caracteriza pela presença de grandes territórios controlados por grupos armados. Nesses locais, a distribuidora encontra restrição de acesso para realizar serviços de rotina. Nestas regiões, trabalhadores a serviço da Enel já foram ameaçados e recebidos a tiros. Pelo menos quatro tiros atingiram para a brisa da caminhonete. O vidro traseiro ficou estilhaçado. Para que seja preservada a integridade física dos colaboradores da companhia, diversas prestações de serviços deixaram de ser exercidas nesses locais. As áreas onde a companhia é impossibilitada de atuar vem crescendo ao longo dos últimos anos. Em 2004, 74 mil clientes viviam nessas comunidades e, em 2022, esse número chegou a 470 mil clientes, o que corresponde a 15% do total de clientes da distribuidora. Exigir da Enel Rio redução de perdas, inadimplência e qualidade nesses locais implica colocar em risco a vida das pessoas ou a insustentabilidade da concessão. trata-se, então, de uma questão de interesse público que afeta a todos, empresa, colaboradores e a população. Bom, eu comentei que ele evidencia o problema da Enel Rio, que é justamente essa questão das áreas de risco. As áreas de risco, elas cresceram entre 2004 e 2022 mais de 6,5 vezes. Então, hoje, 15% dos clientes da Enel Rio estão nessas áreas. Cerca de 470 mil clientes. E isso corresponde a 50% de todo o furto, de toda a perda não técnica da concessão. Nessas áreas, então, a distribuidora não consegue atuar. Caso ela tente atuar, os colaboradores correm risco de vida, como vocês puderam perceber. Então, mesmo atividades simples, como atividades cotidianas de regularização, corte, a distribuidora não consegue realizar. Diante disso, a gente teve até uma dúvida aqui em que palavra utilizar, mas, do nosso ponto de vista, há uma inadequação da proposta que foi levada para a consultor pública com relação às perdas não técnicas para a Enel Rio. Do lado esquerdo do slide, eu recortei alguns trechos que foram do voto do doutor Sandoval, quando ele relatou a metodologia de perdas não técnicas. Então, já naquele momento, existia uma análise do colegiado, da diretoria, de que o modelo econométrico para perdas não técnicas, ele não consegue refletir com o problema, com precisão, esse problema da questão da área de risco. E que tratar todas as distribuidoras da mesma forma e de modo antecipado que uma métrica específica poderia gerar uma meta não factível, pontos de partida e metas não razoáveis. O ponto que a Enel traz aqui é uma crítica com relação a essa metodologia, em especial a questão do CEP. A Enel utiliza uma relação do CEP para poder chegar em parâmetros de perdas para distribuidores. Do nosso ponto de vista, primeiro, o CEP não guarda uma relação com a quantidade de unidades consumidoras, com a quantidade de energia e com a quantidade de conflito. Então, essa relação linear para a gente não existe e não foi apresentada uma fundamentação teórica ou empírica. Então, não há garantias de que a meta proposta seja viável. Então, acho que esse é o grande ponto. Qual a meta que é factível impor para a distribuidora? O que seria razoável de se cumprir na prática? Na proposta, na contribuição que a Enel apresentou na consulta pública, diante dessa impossibilidade da Enel de atuar nessas áreas de risco, o vídeo deixou isso bem evidente, diante dessa impossibilidade, então, o pedido que a Enel fez na consulta pública é considerar as perdas reais para a área de risco, essa perda é setada para o ciclo e para a área de não risco aplica-se a metodologia da Enel, a metodologia de perdas. Na área de não risco é onde a distribuidora tem gestão ao contrário da área de risco, onde ela não consegue atuar. Então, ao fixar essa meta, o valor real para a área de não risco, mesmo depois ao longo do ciclo, se essas áreas de risco aumentam, a distribuidora ainda continua com uma glose em relação também à área de risco. Se a gente agregar essas duas combinações, a proposta do que é feito para a área de risco e a área de não risco, a gente chega na curva em vermelho, que foi justamente o pedido da Enel na consulta pública. E, mesmo nessa linha vermelha, mantém-se o incentivo para a distribuidora combater perdas, porque, novamente, o valor regulatório continua ainda menor que o valor real observado na concessão. A linha pontilhada foi o que foi levado para a consulta pública, que tem essa crítica, esse ponto de atenção que eu coloquei no slide anterior, mas, mesmo no ProRet, que há uma margem justamente para tratar essas características e essas especificidades da área de risco, que é a linha preta, mesmo esse máximo do ProRet, que é como eu estou chamando aqui, isso não foi levado como proposta para a consulta pública, mesmo diante daquele cenário que eu mostrei no vídeo, mesmo diante da impossibilidade da distribuidora conseguir atuar naquelas áreas. Então, esse é o nosso pleito, a gente tem batido muito na tecla que a revisão tarifária é o momento para tratar, a Enel Rio hoje se encontra em uma situação crítica, principalmente em decorrência dessa questão da área de risco, e a gente vê aqui na revisão ordinária o momento formal e oportuno para que isso seja analisado e decidido pela ANEL. Aqui, com relação a receitas irrecuperáveis, é um raciocínio parecido do que a contribuição anterior para a perda não técnica, a proposta da ANEL é que seja também novamente para a área de risco, ao se definir o valor regulatório, ponderar a receita irrecuperável real da área de risco para compor então o índice de receitas irrecuperáveis. Hoje, o valor real, o valor de 2001, é de 1,9% de receitas irrecuperáveis, foi levada a uma proposta de 1,2% e o nosso pleito é que seja 1,4%. Novamente, mesmo catando o pleito da ANEL, mantém-se um incentivo para que a distribuidora atue junto aos consumidores para fazer refaturamento, tentar combater a inadimplência e essas receitas irrecuperáveis. Esse pleito que a ANEL traz agora foi um tratamento que a ANEL já aplicou para a distribuidora no ciclo tarifário 18 e 22. A nossa expectativa é que isso fosse repetido, não foi levado, contudo, na consulta pública, mas a gente deixa aqui o nosso pleito para que isso seja aplicado. Nas discussões com as áreas técnicas, isso foi colocado que esse tratamento anterior que foi dado para a ANEL no Rio teria sido decorrente da assinatura do aditivo do contrato de concessão, mas não foi. A ANEL naquele momento fez a contribuição quando da assinatura do contrato, a ANEL não aceitou, somente depois, em 2018, é que a ANEL aplicou essa consideração, ponderar a área de risco na meta regulatória, o valor real da receita irrecuperável na área de risco na meta regulatória. Então, o nosso pedido é que isso seja feito novamente. Eu tratei de dois temas, perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, que estão mais diretamente relacionados à questão das áreas de risco. Vou tratar agora aqui de outros dois pontos que estão relacionados à geração distribuída, que é uma realidade muito forte e uma realidade que mudou muito nos últimos anos, em especial em decorrência da lei. Houve aí uma corrida e um boom de conexões. O primeiro ponto que a Enel traz é a aplicação da tomada de subsídios 28, ou seja, homologação das perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão medido ao invés do mercado de baixa tensão faturado. Essa diferença entre o medido e faturado se explica pelo custo de disponibilidade, basicamente, mas que aumentou muito, essa diferença aumentou muito justamente por causa de geração distribuída. então, essa diferença entre os mercados medidos e faturados na homologação das perdas tem causado um problema, esse problema foi diagnosticado pela área técnica na TS-28, foi feita uma proposta de tratamento e a própria TS pergunta se isso já deveria ser aplicado nos processos tarifários e o nosso ponto é que sim, é isso que a gente traz aqui. E, por fim, esse é meu último slide, ainda falando um pouquinho de geração distribuída, o pleito que a Enel traz é para incorporar no mercado do ano teste, os 12 meses anteriores à revisão, incorporar nesse mercado o efeito da geração distribuída, esse efeito que já é conhecido decorrente das unidades consumidoras que já instalaram essa geração, micro e mini geração distribuída. A Enel tem esses dados aqui, e tem essa potência instalada, então, como é uma geração que entrou é perene e produz efeitos dali para frente, esse é o nosso pleito. E, por fim, o último ponto, novamente, a gente vê na revisão ordinária o momento para se aplicar esses tratamentos. Esse é o momento de reequilíbrio da distribuidora. A Enel traz aqui, então, um pleito de aplicar uma metodologia de custos operacionais que está sendo discutido na CP62 de 2020, que o doutor Elvio relatou. Essa consulta já está sendo discutida há bastante tempo, está encaminhando para uma fase final. Então, ainda que seja uma consulta inacabada, o nosso pleito é que aquela metodologia seja aplicada para a Enel e que seja aplicada de modo provisório. Se depois, quando a consulta pública 20 for concluído para mais ou para menos, que isso seja depois corrigido e aplicado para a Enel. Em resumo, era isso. Eu agradeço a atenção, reforço a questão da importância da revisão tarifária para o tratamento dos problemas da Enel Rio. Ela está num momento crítico, a diretoria sabe disso, a agência sabe disso, e o nosso pedido é que não fechem os olhos para essa situação. Obrigado. Bem, há mais alguma? Teremos uma a sustentação oral seguinte será realizada pelo senhor Isaquiel Siqueira, representante do Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro. O senhor dispõe de 10 minutos também. e a todos e a todas. Infelizmente, eu estou aqui enquanto o presidente inteirinho, o nosso presidente que tinha feito a constatação toda teve um problema, está internado, o Fabiano, e aí, por isso, eu estou aqui. Não sou técnico, também a gente não teve tanto tempo para se preparar porque a questão foi urgente e a gente teve que cuidar principalmente da saúde, e aí eu estou aqui. Eu vi a apresentação e a gente entende pela apresentação do técnico aqui da... O Rio de Janeiro realmente tem avançado nessas questões da milícia, da criminalidade, mas a gente entende também que a empresa tem deixado muito a desejar. A última notícia que a gente teve foi que a empresa abriu mão de recursos do consumidor na questão de recursos. Eu moro também em uma área que não tem criminalidade. A gente tem discutido muito com a empresa essa questão tanto de ligações novas que muitas pessoas têm pedido e a empresa não tem concluído essas ligações. Outra questão é a perda não técnica. A empresa precisa melhorar o seu trabalho nesse combate da perda não técnica. Nós já estamos e procuramos lá, o Rio de Janeiro criou uma Secretaria de Energia, nós estamos conversando com o secretário, porque a gente entende também que é parte do governo, a questão da segurança, e precisa fazer isso. Nós ficamos muito preocupados na nossa audiência, parabenizar o Ricardo que esteve lá no Rio na nossa audiência, ficamos preocupados com a tabela que recebemos e depois recebemos uma nova tabela a qual a gente entendeu que contemplou o nosso preito. Todas as nossas contribuições foram mandadas até o dia 30 para cá e a gente espera que cumpra a tabela a qual nós recebemos, porque o consumidor, ontem até vi o doutor Sandoval na reportagem falando de subsídios, é subsídio, subsídio em cima das contas, e o consumidor sempre é que paga. Gostei da fala do doutor Sandoval ontem lá na entrevista, porque a gente entende que o consumidor é que sempre é prejudicado nessas questões e o consumidor não aguenta mais isso. É muito subsídio, é trabalho que a empresa não faz, os senhores acompanharam os problemas do Rio de Janeiro, teve cliente que ficou oito dias sem energia, e isso é muito ruim. Nós, enquanto conselheiros, recebemos essas demandas, recebemos essas reclamações, entendemos que a empresa tem coisas que deixa muito a desejar. Entendemos o lado da empresa também, acho que ela precisa melhorar, precisa arrecadar, precisa pagar seus funcionários, mas o cliente não pode ser prejudicado por isso. é isso, senhores. Bem, queria aqui agradecer a sustentação oral feita pelo doutor Hugo Lamin, pela parte da Enel, também pelo doutor Ezaquiel Siqueira, representante do Conselho de Consumidores da Enel, Rio de Janeiro. Queria aqui, antes de passar a palavra para o nosso procurador, que o senhor leve nossa mensagem de pronta recuperação para o doutor Fabiano, presidente do Conselho da Enel, Rio de Janeiro. E, feito essas observações, eu peço manifestação da Procuradoria Federal. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor e senhora diretora Agnes. Obrigado também pelas sustentações orais. Doutor Tilly, a Procuradoria não tem considerações de mérito a fazer, exceto mencionar que, como já mencionado no seu relatório, que foi definida a medida de eliminar em mandato de segurança impetrado em julho do ano passado pela Enel Rio. E eliminar, ela condicionava a recomposição tarifária extraordinária decorrente da lei número 14385 e a realização de consulta pública, que foi realizada nesse momento. Então, portanto, a incorporação dos créditos de PIS e COFINS, ela já pode ser realizada. Então, era a última, se não me engano, era a última concessionária de distribuição que ainda precisava ter essa incorporação. Eu também queria agradecer a apresentação do doutor Hugo, o Lamim, do Zaquiel, e, como disse o Sandoval, transmita nossos desejos de melhoria para o Fabiano, que é sempre muito atuante. Sempre, junto com a gente, fizemos diversas reuniões nesse processo de revisão tarifária, que é bastante difícil, e ele sempre aqui, tanto ele como o Zaquiel, sempre lutando ferroiramente em defesa do direito do consumidor. Dito isso, passo para a fundamentação. Antes disso, eu pedi uma apresentação que vai ser feita pelo servidor Devete Lima, da SGT. Bom dia. Eu vou falar sobre o resultado da revisão tarifária periódica da Enio Rio, e para iniciar essa apresentação, como de costume, apresentar esse gráfico em que a gente demonstra os impactos de cada item da tarifa, que acompanha a tarifa, os quais resultaram em um efeito médio final de 3,28, segundo o cálculo que está sendo proposto nessa reunião. desse efeito de 3,28, o efeito, o grupo de alta tensão ele perceberá um efeito de menos 4,91, ao passo que o grupo de baixa tensão receberia um efeito de 6,18. Vale aqui observar que essa diferença de efeito decorre que enquanto o baixa tensão foi identificado mais custos direcionados a atender os consumidores que estão na baixa tensão, houve também um aumento dos custos relacionados à aquisição de energia. Então, a combinação desses dois efeitos, a nova estrutura tarifária que identificou mais custos direcionados a atender esse grupo de baixa tensão e além disso o aumento dos custos de aquisição de energia que afeta apenas os consumidores cativos que em sua grande maioria é formada pelos consumidores da baixa tensão resultou por essa diferença de efeito. Adicionalmente, houve também nesse ano a gente está excluindo todos os descontos relacionados aos consumidores rurais. Então, esse é o primeiro ano tarifário em que não há mais desconto para o grupo rural que está também nesse grupo de baixa tensão. Aqui, nesse gráfico, a gente faz uma segregação de efeito da parcela A também de acordo com os itens que compõem essa parcela. Aqui nos encargos setoriais esse efeito de menos 0,59 ele é muito decorrente da CDL Eletrobras que nesse ano tarifário para a Enel Rio está sendo considerada as cotas do aporte tanto de 2022 quanto de 2023. Um transporte que mais potencializou esse aumento de 1,99 foram as novas tarifas da rede básica e também as novas tarifas de uso do sistema de distribuição em especial a previsão da nova tarifa da LIDE. Aqui na compra de energia esse efeito de 0,48 ela foi muito decorrente da nova tarifa de repasse de Taipu que contribuiu para esse efeito de 0,48. daí chegamos a um efeito final da parcela A de 1,76. Aqui ainda nesse tema parcela A a gente demonstra aqui que as perdas técnicas que foram calculadas pela SRD e repassadas pela SGT elas foram no percentual de 8%. As perdas não técnicas calculadas para o ponto de partida foi de 22,93 sob o mercado de baixa tensão faturada e uma meta de 22,47 ao final do ciclo em 2027. Quanto a parcela B a base de remuneração foi responsável por um efeito total de 3,96. Outro efeito também que foi identificado aqui foi a inclusão desse ajuste associado ao sistema de compensação de energia elétrica que é um peito da Enel Rio que foi acatado pela diretoria pelo relator e ele se refere àqueles consumidores de micro e mini geração que todo esse mercado de mini e micro geração que foram no sistema de compensação então esse é um efeito de mercado e aí a gente fez esse ajuste econômico na parcela B para compensar essa perda de mercado. Daí chegamos ao efeito da parcela B de 3,96. Quanto ao fator X que ele é usado para reajustar a parcela B chegamos a um chegamos a um um PD de um componente PD de menos 0,02 um T de menos 0,30 e um Q de menos 0,38. Em relação aos componentes financeiros esse efeito ele resultou em menos 2,51 destacando aqui a CVA a CVA que houve um efeito de cerca de 3% negativo que aí a diferença entre na verdade a CVA ela foi de menos 5 que é a diferença da cobertura do que foi concedido no processo passado e os custos efetivamente realizados ao longo do período de referência. Além disso foi identificada que a distribuidora estava sobrecontratada cujo efeito foi de 2%. Houve também aqui uma reversão do financeiro de bandeira de escassez hídrica que foi um componente de modicidade estadifária no reajuste passado e que resultou em um efeito de 5,53%. Daí temos ainda o efeito dos itens de modicidade para 2023 que é dentre eles os créditos de PIS e COFINS com efeito de menos 5,74. Nesse gráfico a gente faz uma comparação de efeito entre o que foi apresentado na consulta pública 60 e o resultado final. Vou destacar aqui 3 itens que apresentaram uma variação mais significativa. O primeiro deles é dos encargos setoriais. Essa diferença é muito resultante de alguns encargos que a gente não tinha conhecimento quando a abertura da consulta pública a exemplo da CDE Uso e do encargo de serviço sistema. A gente não possuía ainda as informações desses novos custos e aí agora para essa fase final a gente identificou que esses custos eram menores do que a gente previa. Além disso também foi potencializado por uma diferença uma variação de mercado na oportunidade da CP a gente identificou uma queda forte de mercado o que não se realizou ao final desse processo. Outro item é o custo de energia aqui basicamente o efeito da nova tarifa de repasse de Itaipu também quando abrimos a CP não tínhamos conhecimento ainda da nova tarifa de repasse e tivemos aqui também o componente financeiro também aqui decorrente de dois itens que foi a CVA inicialmente também para a CP estávamos usando uma CVA estimada pela distribuidora que não se realizou e outra foi o o risco hidrológico também não tínhamos ainda o dado ainda do risco hidrológico para esse período e na oportunidade da CP o risco hidrológico estava mais severo do que atualmente daí chegamos a uma diferença de efeito de 13 para 3 e 28 aqui para finalizar falar sobre os indicadores de continuidade o DEC e o FEC que o DEC se refere a média de horas em que o consumidor fica sem fornecimento de energia e o FEC a média de interrupções segundo esse gráfico está sendo proposto aqui uma média de 9.16 horas em 2024 e com a meta de 7.93 ao final do ciclo em 2028 já a frequência está sendo proposto 6.32 interrupções uma média de 6.32 interrupções e uma meta de 5,03 bem era isso que tinha para apresentar obrigado bom dia obrigado devete tendo em vista a apresentação do devete com esclarecimento eu vou passar direto para o item 86 onde eu venho falando sobre os pleitos da ENE ao longo do processo de revisão tarifária além do pedido relacionado ao ajuste econômico decorrente do efeito da migração dos consumidores para a geração distribuída tratada acima de reajustes relacionados a compensação de crédito pisco-fins e desencargos pagos pela distribuidora a ENEL Rio apresentou uma série de pleitos ao longo do processo de revisão tarifária de sua área de concessão eles são registrados na contribuição eles estão registrados na contribuição feita pela concessionária para a CP 060 2022 e estão resumindo o seguinte perdas não técnicas na área de risco solicita-se que a definição de perdas não técnicas seja realizada isoladamente isolando-se os efeitos das perdas na área de risco visto a incapacidade de gestão das áreas e a trajetória de perdas não técnicas na área de não risco se dê na base do modelo de benchmark regulatório como o ajuste do índice de complexidade apresentado neste documento sendo assim a trajetória de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturada seria aí tem a tabela aqui completa da ENEL partindo de 30.26 chegando em 26.5 perda não técnicas tomada de subsídio 28.22 conforme proposta pela própria ANEL a referida tomada de subsídio sugere-se a homologação de perdas não técnicas seja feita sob o mercado de baixa tensão medido 3. Receitas recuperáveis solicita-se que a definição de receitas recuperáveis se dê na ponderação da receita recuperável total real total e regulatória sendo este último definido no submódulo 2.6 A do PRORET vigente para isso como ponderada da receita recuperável real propomos utilizar o percentual de receita recuperável em área de risco em relação a receita recuperável total da área de concessão sendo assim conforme demonstrado neste documento pondesse a a receita recuperável real da empresa por 38,3% e a receita regulatória de 61,7% o que resulta em uma receita recuperável proposta de 1,4% vale ressaltar que a ANEL em processo tarifário anterior já fez tratamento similar continua a ANEL nos seus pleitos referente ao custo operacional aplica-se uma nova metodologia sugere-se conforme detalhado neste documento a aplicação de forma provisória da metodologia apresentada na minuta do PRORET disponibilizada na segunda fase da CP 62 de 20 posteriormente quando finalizada a CP esses custos serão aprovados em definitiva e a diferença a maior ou a menor poderá ser compensado nos processos tarifários futuros o primeiro e o terceiro pleito tem a mesma causa raiz qual seja dificuldade em alguns casos impossibilidade de acesso e de trabalho das equipes das concessionárias em área de risco isso torna demasiadamente complexo o combate de perdas não técnicas nas regiões bem como dificulta ações que visem a melhoria de qualidade do serviço prestado e tende a aumentar a inadimplência percebida pela distribuidora quanto as perdas não técnicas como dito no relatório por meio do submodo 2.6a do PRORET a ANEL buscou dar tratamento ao tema estabelecendo regras especiais para a concessionária que atende a área que atende áreas com essa característica no entanto segundo o relatório da ANEL Rio o tratamento dado em que pese seja reconhecido como importante evolução regulatória não é suficiente isso pois não há possibilidade de atuação das equipes da empresa nessas áreas com efeito a ANEL Rio explica que em sua definição tais áreas são descritos como áreas em que existe a impossibilidade de movimentação de equipes da concessionária em virtude da ação de grupos armados além disso a distribuidora argumenta que os modelos econométricos tradicionais enfrentam limitações para refletir adequadamente as características e os efeitos da área de risco no nível de perda por isso segundo a ANEL Rio o estabelecimento de uma trajetória de perda regulatória para as áreas de risco só será possível para análise de cada caso isto é das particularidades e condições de contorno imposta a cada empresa ao passo que apresenta proposta alternativa para definição de trajetórias de perdas não técnicas e receitas recuperáveis para o processo tarifário em tela a concessionária aponta a fragilidade na metodologia utilizada pela ANEL segundo a ANEL além de desafiador o método o método utilizado pela proposta da ANEL na consulta pública estabelece um ponto de partida e a meta da perda não técnico a partir de uma relação linear entre o percentual de restrições de entrega aos CEPs entretanto tal determinação é frágil pois carece de estudo quantitativo não foi justificado ou comprovado pela proposta técnica que há uma relação linear entre a indicação de restrições de CEPs e a trajetória impossível de combate à perda os parâmetros que definem as adequações usadas no cálculo do ponto de partida da meta não foram fundamentados tecnicamente continua a alegação da ANEL tampouco foi fundamentada a capacidade de se utilizar única e exclusivamente o código CEP para definição do ponto de partida e trajetória de perda não técnico visto que o CEP não consegue capturar a densidade de pessoas e a energia distribuída em área de risco muitas vielas e becos em uma comunidade não possui CEP muitas vezes utilizado utiliza-se o logradouro mais próximo nem todos os CEPs são compatíveis a CEPs com maior densidade populacional e outros inconsequente consequentemente com a maior carga passível do furto por estes motivos ainda segundo a distribuidora a aplicação da metodologia definida no módulo 2.6a pro-RED caracteriza uma proposta de redução de perdas não técnicas e inadimplentes que elevaria a concessão a insustentabilidade econômica financeira a esse respeito entendo que apesar de esforço já realizado pela agência o tema merece reavaliação não é razoável que se feche os olhos a crescente complexibilidade das áreas de concessão do estado do Rio de Janeiro marcada pela ação de grupos armados que controlam territórios em que o poder público não pode atuar para a presente revisão trifar não é possível aplicar o procedimento além daqueles previstos no PRO-RED e descritos neste voto pois isso demandaria uma elaboração de nova metodologia o que só poderia ser obtido por meio de estudos que exigem em tempo dedicação dos servidores da agência e contribuição da sociedade assim proponho que seja determinada a SIRM e a SGT que avalie a necessidade de reformulação do modo 2.6 A do PRO-RED para aprimoramento e tratamento dos dados de perda não-tech e a inadimplência em áreas de severa restrição operacional o segundo o segundo e o quarto se refere a utilização no presente processo de revisão tarifária de metodologias ainda em estudos pela agência e que sim se encontram em fase de tomada de subsídio no caso da homologação das perdas não-tech sobre o mercado de baixa tensão e da consulta pública no caso do curso operacional entendo que esses pedidos não devem ser atendidos nesse processo a ANEL ostenta um sólido histórico de ampla discussão com a sociedade quanto a alteração de quaisquer das suas práticas relacionadas ao estabelecimento de tarifa em vista desse histórico entendo ser prudente que se aguarde a conclusão dos processos para aprimoramento em curso ainda destaque em 2023 a ANEL processará mais de duas dezenas de revisões tarifárias da concessionária de distribuição por isso em atendimento ao princípio da isonomia e aplicação ou não da metodologia em elaboração deve levar em conta todo esse grupo de processo e não apenas aqui aqui que se discute também por esse motivo avalio que os pleitos da ANEL e o Rio não devam ser deferidos a despeito do encaminhamento destaca a situação periclitante da concessão do Rio de Janeiro de acordo com o gráfico elaborado pela concessionária e com base nos dados da SFF a rentabilidade real tem sido menor do que a rentabilidade regulatória ao longo dos anos com perda frente ao ebito regulatório de 2,5 bilhões de reais no período de 2018 a 2021 o gráfico apresentado pela distribuidora mostra que ao longo dos anos esse cenário vem se tornando mais agudo eu trago um gráfico apresentado pela distribuidora esses números não permitem averiguar quanto dessas perdas se deve a ineficiência da própria ANEL e o Rio e quanto se deve a fatores que não podem ser alcançados por uma gestão eficiente por qualquer grupo econômico que venha operar a área de concessão no entanto dada a magnitude da perda frente ao ebito do regulatório fica claro que a necessidade de atenção por parte da ANEL e do poder concedente ao caso se por um lado é necessário que se garanta a rentabilidade da distribuidora que opera em concessão por outro não é razoável que se impute a totalidade dos custos decorrentes das áreas de severa restrição operacional ao consumidor regular da concessionária isso torna a questão em problema de difícil solução além disso é patente que é causa raiz dos problemas qual seja a própria existência das áreas de severa restrição operacional não é passivo de ser atacado pelo setor elétrico de forma isolada sendo necessário o envolvimento dos poderes estaduais e municipais destaco esses pontos apenas para trazer senso de urgência à questão do ponto de vista da ANEL se no processo tarifário é preciso que se aplique na íntegra as disposições do PRORET por outro lado compete a gente estudar soluções possíveis para a causa de fundo dos problemas enfrentados pela distribuidora que atua em áreas de risco aí aqui já trouxe na apresentação eu passo direto ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48500-00-6884-2022 e do processo 48500-00-7896-2022 voto pela aprovação dos resultados da revisão tarifária periódica de 2023 da ANEL Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,28% sendo que sendo de 4,90 menos 4,91 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 6,18% em média para os consumidores conectados em baixa tensão pela fixação das tarifas do uso de distribuição TURG e das IDADE TE tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária pela aprovação do valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica CCE AN e o Rio de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela definição do proposto do posto tarifário ponta intermediária e fora ponta pela fixação do componente T do fator X de 0 menos 0,30% pela fixação do referencial regulatório de pedra de energia para o reajuste de 2024 a 2027 conforme tabela abaixo começando com 22,81 e em 27 com 22,47 pelo estabelecimento dos limites para indicadores de decfec nos termos descritos na nota 14,2023 da SRD de 8 de março de 2023 e por determinar a SIRM e a SGT que em prazo de 90 dias avalia a necessidade de reformulação do modo 2.6A do PRORET para aprimoramento do tratamento dadas as perdas não técnicas e a inadimplentes em áreas severas restrições eu voto em discussão a matéria bom eu queria fazer uma observação aqui me chamou a atenção um ponto diretor Ricardo na apresentação técnica que foi dito pelo devete a questão da bom primeiro eu acho que a gente usa de vez em quando alguns eufemismos porque restrições de acesso na verdade está demonstrado aqui que vai além de restrições de acesso é impossibilidade de acesso como foi apresentado no vídeo que tem o pessoal recebido perdão da expressão mas são recebidos a bala então isso aí realmente é um grande problema mas me chamou a atenção aqui a questão de considerar ou não a 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 está no PRO-RETE, a gente está considerando. Por outro lado, o voto, ele traz, no item 93, ele traz que nós não vamos aplicar a questão do módulo 2.6a do PRO-RETE, não consta também o tratamento que é dado às perdas não técnicas e à inadimplência. Então, isso não será tratado aqui, está sendo proposto que as áreas técnicas, no caso a SRM e a SGT, façam uma avaliação de se é a necessidade de adaptar o PRO-RETE a essa situação. Então, o que me chama atenção é que, num caso, nós não estamos utilizando, nós estamos adotando o sistema de compensação nessa revisão, embora não esteja no PRO-RETE. Mas, no caso do tratamento das perdas não técnicas e a inadimplência, nós não estamos aplicando porque não está no PRO-RETE. Então, como é que a gente trata essas duas situações? Porque está me parecendo que o fato de não estar no PRO-RETE não é a razão para que a gente não utilize, porque a compensação, por conta do crescimento da GD, não está no PRO-RETE e nós estamos aplicando. E aqui, no caso de perdas não técnicas, nós não estamos aplicando porque não está no PRO-RETE. Então, me pareceu uma certa incoerência em relação a esse ponto. o senhor queria que possa esclarecer. Deixa eu só tentar te responder, se eu não consegui, eu vou pedir o auxílio ao universitário. No caso do GD, a gente consegue, apesar de um procedimento diferente no PRO-RETE, mas é um caso de exceção do crescimento do GD, principalmente no final do ano, por causa do prazo criado pela lei, 14.300, e a gente consegue efetivamente medir. A gente vai lá e consegue ter os dados do último mês e a gente projetando em vez da média o último mês para outros pontos. Então, a agência tem controle e tem o dado efetivamente validado. No caso do 2.6, a do PRO-RETE, existe uma metodologia, a gente discute se essa metodologia consegue ou não capturar o efeito real da perda não técnicas em áreas de risco, porque ela é feita pelo CEP, como alegado pela distribuidora. O CEP não guarda a correlação nem com o consumo de energia, nem com a população ou quantidade de unidade de consumidores. Só que, efetivamente, a gente não consegue ter, validar o dado que é apresentado pela distribuidora, se aquilo é efetivamente a perda atual, o que é daquilo ali, que pode ser que não seja eficiência da distribuidora. Então, a gente consegue valorar o número e consegue ter, no caso da AGD, um número exato que a gente consegue aplicar. No caso das perdas não técnicas, no meu voto, traz uma determinação porque se consiga ter um número que a gente consiga ter segurança de aplicar que aquele número efetivamente tem semelhança com as perdas. O que a gente tem hoje, tem uma metodologia, não é que não existe, até uma metodologia do CEP, é feito, é todo um complexo, eu posso até pedir, eu não consigo transmitir aqui, mas pedir o devete que esclareça melhor qual é essa metodologia, mas existe uma metodologia e entendo que ela, a minha determinação é que a área estude se ela pode ser aprimorada, se ela consiga ter um reflexo que associe, sim, a carga de energia naquelas áreas. Mas eu vou pedir ajuda para o devete esclarecer qual é essa metodologia, ou o Davi. Olá, bom dia. O doutor Elvio levantou uma questão importante, interessante mesmo, porque a área técnica não tem liberdade para criar cálculo que não esteja disciplinado no PRORET. Então, é o caso dessa GD, porque, de fato, como existe uma entrada escalonada de geração distribuída e aquela que está no último mês anterior ao cálculo tarifário da revisão aqui da Enel, ela ainda vai gerar, ainda vai reduzir o mercado da distribuição. Então, a empresa pediu que se considerasse a geração efetiva da base de GD instalada como redutor de mercado, porque é o ponto que equilibra a receita da distribuidora, porque você vai pegar a receita requerida da revisão tarifária e distribuir para o mercado menor, porque ele foi subtraído de uma geração que ainda vai acontecer. Então, a gente entende que isso é pertinente, só que ele não está no PRORET. Então, por isso que o diretor nos pediu que fizéssemos o cálculo dessa perda de receita e ele virou uma parcela que deu aquele 0,4% de efeito para ser somado no numerador. A gente não pode mexer no mercado da distribuidora, mas poderia criar uma receita para colocar no numerador. Só que isso não está no PRORET. Então, eu entendo que, com as minhas desculpas, diretor, faltou no dispositivo que se determinasse a inclusão desse cálculo no resultado da revisão tarifária, que é exatamente o que está no cálculo, que foi o senhor que pediu que fizéssemos por memorando. Então, faltou esse dispositivo. Quanto aos outros itens que a empresa pede, ela pede, por exemplo, para considerar alguma coisa que ainda está em tomada de subsídio da área técnica. Ela não foi nem para consulta pública. Então, ele pede para aplicar e, pelo mesmo motivo, a gente não conseguiria aplicar alguma coisa que sequer foi discutida com a sociedade e passou a incorporar no PRORET. E a questão do tratamento da área de risco, do reconhecimento de 100% da perda na área de risco e uma ponderação com a perda da área de não risco, isso também não está no PRORET dessa forma. Então, por isso que a regra que a gente segue é o que tiver disciplinado do PRORET, a área técnica tem a obrigação, na verdade, de fazer essa conta. Aquilo que não está, como é o caso desses três itens, ou via uma determinação da diretoria, uma decisão que seria incluída no dispositivo, porque já houve ocasiões, aqui na ANEL, em que, numa abertura de consulta pública, a própria diretoria determinou que se aplicasse provisoriamente aquela regra, sujeita a uma retroação, caso a conclusão da consulta pública indicasse um caminho diferente. Então, é por essa razão que a gente entende que precisaria ter um dispositivo que autorizasse a inclusão desse cálculo. Doutor Fernando? Deixa eu esclarecer. Fernando, obrigado aí pelo esclarecimento. Em que pese, eu continuo achando que é incoerente. Nós estamos tratando aqui de duas situações, uma não está no PRORET e nós estamos excepcionalizando o PRORET para aplicar. No outro caso, não está no PRORET e nós não estamos aplicando por conta disso. Então, é claro que tanto é assim que nós estamos determinando que a área faça uma revisão do módulo 2.6 A, para eventualmente incorporar. Então, me parece que a questão é, nós podemos já aplicar aquilo que está proposto pela Enel Rio, em relação às perdas não técnicas. Eu estou me referindo aqui às perdas não técnicas. Porque, de fato, é notório que não há como interferir ou acessar uma área ou áreas como as que existem no Rio de Janeiro, que são tomadas pela milícia e pelo tráfico. Isso aí é um fato. Isso aí é público. Então, esse é o ponto que me chama a atenção. Teria como a área avaliar? Claro que eu entendi o que disse o superintendente Davi em relação à área técnica não poder fazer diferente do que está no PRORET, exceto se a diretoria se determinar. Então, esse é o ponto. Deixa eu colocar duas coisas. Uma, a primeira, que o ponto da GD me convenceu, o argumento me convenceu da necessidade de criar uma extrapolação, uma flexibilização do PRORET, e eu tinha como medir. Então, tanto é que, na época, fiz um memorando para a área, aí discordando o Davi, eu acho que não há necessidade de estar no dispositivo, porque existia uma determinação que incluísse no cálculo, uma determinação do memorando que colocasse no cálculo o valor, e está no meu voto esse valor, eu acho que, mas se a diretoria entender que precisa ir quanto dispositivo, eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho que o memorando que pede a área técnica, mesmo não estando no PRORET, que a CATE é GD, a questão da GD, isso é um ponto. Me convenceu, eu consegui medir. No caso da PED não técnico, apesar de me convencer os argumentos da distribuidora, eu não consigo medir e valorar se aquilo que o PRORET já tem uma flexibilização para a área de restrições. Se aquilo que a distribuidora está trazendo, aquele número, aquele valor, é o efetivamente que está na área de concessão, se não é, se aquilo pode ser ineficiência dela na área que ela tem acesso e ela não consegue combater. Eu não tenho essa informação clara e precisa, igual eu tenho no caso da GD. Então, na minha visão, eu não tendo essa segurança, não me cabe pedir uma flexibilização das novas que estão no PRORET. Basicamente foi o que eu trouxe no meu voto. Só, doutor Fernando, pedir licença que a doutora Agnes está com a mão levantada e, como ela não está presencialmente aqui, às vezes a gente passa um pouquinho. Doutora Agnes, por favor. Obrigada. Eu tenho, talvez, um desconforto parecido com o do Elvio, mas eu consigo entender que a situações sejam um pouco distintas e ainda, a gente está falando de uma revisão tarifária que qualquer mudança metodológica que a gente vai fazer só possa surtir efeito eventualmente lá na frente, ou na próxima revisão, ou no caso de pedido de revisão tarifária extraordinária. E aí, eu gosto muito de um conceito que vem de auditoria e contabilidade, que é o que chama de best action knowledge, que é assim, o melhor conhecimento dos fatos. E aí, é nesse sentido que eu consigo concordar, ou tendo a concordar com o posicionamento do diretor relator, que é o seguinte, no caso da flexibilidade da micro e mini GD, no fundo, o que está se fazendo é extrapolar os dados mais atuais para todo o período de referência de 12 meses. E a gente já tem as informações atuais dos últimos 12 meses. Então, assim, a gente não está inovando em termos de mudar critérios, né? É o mesmo critério, assim, talvez, né? O prazo é a mudança, mas se a gente olha para o nosso objetivo da revisão tarifária, que é trazer a, digamos assim, a melhor fotografia da realidade da distribuidora, né? Para, com base nisso, aplicar os critérios de eficiência, acho que a gente teria uma justificativa boa, o suficiente, nesse caso da micro e mini GD. No caso já das perdas, a gente fala assim, olha, existe uma metodologia que já trata dessas áreas de severa restrição, existe uma flexibilização que já foi aplicada e está no PRORET, mas, por outro lado, o critério do CEP talvez não seja o melhor e existe, assim, uma reflexão muito maior em termos de qual critério aplicar, né? E aí, com base nisso, acho que se a gente tivesse maior clareza, fosse uma coisa muito mensurável, como disse o Chile, acho que a gente teria mais tranquilidade em prever essa alteração, mesmo não estando no PRORET, mas, assim, é muito distante, né? Da convicção que a gente tem sobre qual que é o melhor número para isso, mas, no caso da micro e mini GD, aparentemente, a gente tem um melhor, esse número melhor e mais acurado, ele é previsto, né? Então, justamente, eu não sei o quanto que a gente, se for para provar nesse sentido, né? O quanto que a gente tem que mudar justamente o dispositivo, né? Como o diretor Chile falou, mas acho que tanto, né? A questão das perdas a gente teria que determinar para a área refletir, né? Sobre melhor metodologia ou como melhorar essa metodologia, como da própria micro e mini GD, para fazer constar, óbvio, do PRORET, haja vista que a gente já sabe que a realidade, a regra foi feita para uma realidade que mudou muito nos últimos anos e a gente tem os números para poder capturar essa mudança, né? Então, é uma mudança muito, né? Conjuntural, ela é estrutural, né? O aumento da micro e mini GD é uma mudança estrutural, né? Então, assim, acho que a gente faria, talvez, um bem, né? Para a sustentabilidade da concessão, sabendo que existe esse número, em considerá-lo. Então, essa talvez é a minha ponderação para esse debate. Obrigado. Primeiro, cumprimentar aqui o Hugo pela sustentação oral e também o senhor Ezaquiel, pelo Conselho de Consumidores da Enel do Rio de Janeiro. E não tem como falar qualquer coisa a respeito do Rio de Janeiro dessa concessão sem fazer referência ao vídeo que foi apresentado, porque é inegável a dificuldade de efetivamente trabalhar no estado do Rio de Janeiro, num contato muito próximo com o que é o crime organizado no Rio de Janeiro. E eu queria também falar aqui de perdas não técnicas, mas não no aspecto em relação às ASROs, às áreas sob severa restrição operacional. Eu gostaria de destacar um aspecto que foi levantado na sustentação oral e no voto do diretor Chile, no item 94, é afastar a possibilidade, que é relacionada à tomada de subsídio 28. Na tomada de subsídio 28, a gente ainda está, de algum modo, tentando estabelecer quais serão as premissas iniciais daquilo que vai ser submetido a uma consulta pública, para que aí o colegiado ele tenha oportunidade com maturidade de liberar e estabelecer qual que é o entendimento. Mas qual que é a minha perspectiva, qual que é a minha opinião a respeito? Na sua fala, ainda há pouco, a dificuldade de tentar fazer qualquer ajuste poderia ser em relação a não ter a condição de fazer a medição, de fazer a correta aferição. No pleito que é levantado, e da maneira que eu entendo, o que, ainda que em sede de tomada de subsídios, ainda não seria uma decisão da diretoria, e não tendo ouvido ainda toda a sociedade, eu entendo que o que nós estaremos fazendo seria mudar unicamente a grandeza. Do mercado, a grandeza. Do mercado de baixa tensão faturado para o mercado de baixa tensão medido. Ambas grandezas de conhecimento da SGT. Ambas grandezas que podem ser corretamente aferidas. E eu acredito que caminha também, de alguma maneira, na linha do que a diretora Agnes apontou, em relação a reconhecer o que está acontecendo. Posso, com algum risco de estar equivocado, mas afirmar que seria difícil fazer qualquer tipo de medição, qualquer tipo de homologação de perda não técnica sobre o mercado em relação à medição, que seria inferior ao faturamento. Com a entrada em larga escala da AGD, especialmente depois da Lei 14.300, tende a ser menor o mercado faturado e maior o mercado medido. Isso significa que é uma modificação alinhada justamente com aquele outro ponto que foi trazido no voto em relação à geração distribuída. E, se nós deixarmos passar a oportunidade de, eventualmente, nessa revisão tarifária e, firmando o precedente em outras revisões tarifárias, passar a dar tratamento a essa situação, que unicamente envolve modificar grandezas para calcular a perda não técnica, nós, em termos de regulação, não estaremos fazendo um trabalho que está adequado e contemporâneo à realidade. Então, seria o ponto que eu traria. E, quando o Davi, sub-intendente da SGT, falou, ele foi muito claro. A SGT não pode fazer isso. Mas a diretoria, se entender que é o caso, pode. Então, o meu pleito, o meu encaminhamento seria no sentido da gente, em relação àquilo que está tratado no seu item 94 do voto, fazer essa alteração em termos do mercado, que passaria a ser o mercado medido. Deixa eu só esclarecer esse ponto. É uma tomada de subsídio, a gente não está aplicando ela, mas existe uma maneira de aplicar sem mexer no PRORET. O Davi pode até esclarecer melhor. Isso foi considerado. Não da maneira que está na tomada de subsídio, não sei nem se é da maneira que está na tomada de subsídio, e não quiser catar o pleito de aplicar a tomada de subsídio. E não era necessário a mudança do PRORET. O Davi pode esclarecer melhor aqui para mim, mas, assim, de qualquer forma, está sendo considerado, no cálculo das perdas, a energia medida e não faturada. Então, assim, de certa forma, o pleito foi atendido, não de aplicar a tomada de subsídio, mas na maneira de fazer o cálculo. Não, tudo bem, mas o efeito prático é o mesmo? Sim. Eu não sei se é o mesmo, porque, veja, pelo que a gente tem de informação, que foi colocado aqui, é que não há como se chegar a esse número. Não, não, são duas coisas diferentes. Estamos falando agora da micro e mini GD. Não, 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 estão falando da energia faturada com energia medida. Para efeito de apurar o efeito da micro e mini GD. Não, porque não é que você pega o mercado... Perda não técnica, é isso que está sendo dito. Não só... É como um todo, não só com perda não técnica. Você vai pegar, primeiro, aplicar isso no mercado, porque você divide a receita requerida pelo mercado. Quando você aumenta o mercado, você dá uma tarifa diferente. Entendeu? O Davi pode me explicar que eu não sou especial em tarifa. E, também, na hora que você calcula a perda sob baixa tensão, quando você calcula sobre um mercado maior, a porcentagem, o megawatt, hora, muda em relação ao porcentagem. Mas, não aplicando a tomada de subsídio, porque ela ainda está muito incipiente. Mas, por favor, Davi, dá uma esclarecida para mim nesse ponto. Acho que, só antes do Davi falar, a doutora Agnes também, novamente, levantou a mão. De repente, ela poderia fazer o comentário dela e, na sequência, o Davi complementaria. Oi, gente. Desculpa se a minha mão ficou levantada, mas até eu tenho dúvidas sobre isso. Pelo que eu vi da posição do diretor Mosna, ele acha que, assim, não haveria dúvidas, né, de que a faturada, como é que é, que a faturada, né, fosse a melhor, a melhor... A faturada seria menor do que a medida. É, então, assim, eu tenho dúvidas, assim, eu não sei dizer se sempre é o caso, entendeu? Eu tenho um pouco de insegurança sobre isso. É diferente quando a gente fala no caso da medição, dos últimos 12 meses, são dados e tal. Aqui, justamente, a gente está falando sobre critérios. Eu tenho dúvidas, assim, mas aí, se o Davi puder explicar melhor sobre isso. É, só explicar o fenômeno do medido e do faturado para a medição de consumo, né, principalmente consumidor de baixa tensão. O normal, em função do consumo mínimo, né, daquele de 30, 50 e 100 kWh, conforme se é monofásico, bifásico ou trifásico, o normal, antes de se pensar em GD, é que o medido é menor do que o faturado. Porque se o consumidor, por exemplo, de 100 kWh trifásico, ele consome 80, ele vai pagar uma fatura de 100. Então, o normal é que o faturado, o mercado faturado, seja maior do que o mercado medido. Com a entrada da GD, isso, aparentemente, se inverte, né, porque, por conta lá das injeções e dos fluxos, aparentemente, o medido, ele fica maior do que o faturado. Então, muda essa inversão. E, na hora de fazer, usar como base para cálculo das perdas, por exemplo, você tem um percentual que está sendo aprovado de perdas aqui para a Eno, de praticamente 23% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Essa relação, ela pode inverter. Então, pode ser que seja reconhecido um valor menor para a empresa do que o que ela realmente necessita. mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho essa certeza, essa certeza de que a gente deveria fazer alteração nesse momento. Não tenho a certeza, porque a gente recebeu diversas contribuições na tomada de subsídio, nem todas as empresas estão de acordo com essa leitura, porque, se fosse uma unanimidade, a gente até teria um pouco mais de segurança, porque está lidando direto com as empresas. Mas eu não tenho essa certeza. Eu fico satisfeito de ouvir que você não tem certeza. porque, se você tivesse certeza em uma linha ou em outra, teríamos resolvido o problema. Aqui, como você não tem certeza, me parece que é bastante razoável que se discuta. Sem dúvida. Isso eu entendi errado nas nossas reuniões. Mas, de qualquer forma, aplicar a resolução... Tem uma compensação que a gente faz, que você consegue fazer uma transformação de somar alguma energia no mercado faturado, mas ele não dá exatamente o mesmo efeito. Ele não atende... Mas foi aplicado... Foi. Essa compensação foi feita, mas ela não dá o mesmo efeito. Então, ele aumenta um pouquinho o mercado faturado por conta dessa transformação que se faz. Eu posso fazer uma pergunta, aproveitando que o Davi está aqui. Porque, veja só, foi feito um pedido pela Inel Rio de considerar 100% da perda não técnica no caso dessas áreas. E aí, por desconhecimento meu, Davi, nós poderíamos, na revisão tarifária, considerar, por hipótese, estou aqui levantando uma hipótese, considerar 100% das perdas não técnicas e, depois de resolvido essa discussão com tomada de subsídios e, eventualmente, uma resolução ou uma alteração do módulo do ProRet, nós poderíamos voltar nessa revisão e fazer o ajuste, seja para mais ou para menos? Seria possível fazer isso? Não, possível é, se ficar com um resultado provisório. Agora, sendo bem sincero outra vez, há 20 anos que a gente estuda perdas não técnicas aqui na Anel. E essa questão de caracterização das áreas de severa restrição operativa ou também chamada de área de risco, a gente nunca conseguiu caracterizar direito. Então, por conta de um projeto de pesquisa e desenvolvimento desenvolvido pela Light, é que se caracterizou a questão de usar o CEP como uma proxy das áreas em que tem ocupação. Porque se o correio não vai lá e ele, porque o carteiro também sofre ameaça, o entregador sofre ameaça também de vida. Então, quando se faz um batimento da área de restrição do correio com a área de restrição da própria distribuidora, existe uma coincidência. Porque é uma questão importante, até cara para a Anel, a gente não pode acreditar plenamente no dado da empresa. Existe uma assimetria de informação. Então, a gente usa um dado público, como todos os indicadores socioeconômicos que são utilizados na regressão para fazer o cálculo da complexidade das áreas de concessão. A gente usa um dado público, a IBGE, a PRONAD, a PNAD, para poder fazer esse desenvolvimento, essa metodologia. E a metodologia funciona muito bem, até porque ela passou por várias revisões metodológicas e ela sempre foi incorporando pontos importantes, variáveis importantes no modelo socioeconômico. A questão da caracterização da área de risco, ela, pela primeira vez, se considerou o CEP. Então, a gente inaugurou no ano passado, que a SRM aprovou essa metodologia no ano passado, e aplicamos pela primeira vez na Light. A gente não testou direito ainda. E é claro que a empresa vai chegar, as empresas vão chegar, na verdade, são só praticamente duas empresas que têm esse problema de área de risco severo. É a Light, a Enel, e a Piratininga, mas num percentual menor. E é óbvio que a empresa vai chegar e falar, olha, é um problema que eu não consigo resolver, resolver, então eu preciso de alguma atuação regulatória, vamos dizer assim, para que se resolva. Mas, por exemplo, a área de não risco da empresa, não deveria ter uma perda baixa? Assim, a área que ela consegue atuar? Porque a questão é que a gente não consegue, quando você desenvolve uma metodologia e estabelece o percentual regulatório, na verdade, você está querendo separar o que é possível a empresa fazer do que não é possível que ela faça. E quando a gente olha uma área de não risco e você vê que pela metodologia normal que considera todas as empresas e que não tem o problema de área de restrição operativa, e a empresa, ainda assim, na área que ela diz conseguir combater o problema, ela é ineficiente, você fica em dúvida se ela é ineficiente no todo ou se ela é ineficiente somente na área de risco. Deixa eu ouvir aqui atentamente todos os comentários aqui. De fato, nós revisamos a norma ano passado. Então, eventualmente, nós dizermos que lá não foi testada direito, na realidade, ela foi testada no caso da Light, está sendo testada agora. É natural, o que nós estamos tendo aqui é que a empresa não concorda com os parâmetros que lá estão previstos. O que é que a ANEL fez? A ANEL não pode simplesmente repassar as perdas indistintivamente das áreas apenas com a firmação da empresa. O que nós fizemos aqui, e aí como o próprio Davi mencionou, foi um projeto de P&D da Light, que tem aí uma grande expertise, um conhecimento muito grande das suas áreas de risco, e que comparou a execuibilidade de um serviço público a outro. Tem particularidades o serviço de correio? Tem, com relação de energia elétrica. Se a gente for pensar assim, o serviço de energia elétrica, ele tem um nível de ostensividade diferente do carteiro. O carteiro leva conta para pagar, mas também traz presente e tudo mais. E a empresa de energia elétrica normalmente é associada ao corte. Então, tem diferenças? Tem, mas a gente pode dizer aqui, peremptoriamente, que a norma não serve? Eu não, até mesmo porque fui relator da norma, e naquele momento, a discussão que nós fizemos, nós deixamos previsto uma discricionariedade para avaliação de casos concretos, que em grande medida é o que está sendo aplicado aqui. Agora, com menos de um ano de aplicação da norma praticamente, ou talvez um pouco, porque nós utilizamos a norma antes do processo de revisão da Light. Então, ela tem pouco mais de um ano. A gente já afirmar que a norma não está funcionando, eu vejo um problema. O outro problema que eu vejo, quando nós fizemos a norma, nós levamos em conta o censo. E o censo estava, de fato, muito atrasado. Então, e como há uma grande correlação socioeconômica da nossa norma com os dados do censo, porque ali você tem dados de criminalidade, questão socioeconômica, moradias subnormais, enfim, uma opção de coisa que o censo levanta. Então, inclusive, a determinação que consta no dispositivo do voto, no prazo que ela está sendo proposta, ela não teria muita aplicabilidade, porque nós ainda estamos levantando os dados do censo. O correto, o ideal, é talvez que a gente determine que depois do censo ser publicado, e aí daria um tempo, porque o censo é a base fundamental para a análise dessa metodologia. Então, eu tendo a concordar que dentro das balizas que a norma prevê, a gente atue. Exentualmente, eventualmente, extrapolar a norma, aí nós teria, eu pelo menos conceitualmente, teria dificuldade, porque nós teríamos que confiar integralmente nas informações que são repassadas pela empresa. E aqui eu trago um dado complementar que eu tive reunião, talvez há um mês atrás, com o governador do Rio de Janeiro, e na conversa que tivemos, ele disse, olha, aqui a gente tem as empresas de energia que sempre trazem essa questão, que não entram, não entram, mas outras áreas deveriam ter uma prestação de serviço também muito boa. E, aparentemente, há necessidades de melhoria. Inclusive, nós nos colocamos à disposição para criar um grupo de trabalho com o governo do Estado e a agência, para que a gente possa, enfim, compreender melhor os problemas que a gente tem lá no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu aqui queria apenas destacar que no comentário que o Lamin trouxe, de ponderar a análise, a área de risco com o cálculo da perda não técnica, que seria uma possibilidade, mas nós já ultrapassamos isso, porque nós já aprovamos uma nova regra que tem outras métricas. Então, eu acho que, e o último comentário com relação à GD, eu acho que, o que nós temos aqui, assim, simplificando, é que o PRORET, ele tem um tratamento específico para a área de severa restrição operativa. O que está em questão aqui é que talvez a empresa não concorde, mas a norma existe. Com relação a prever a maior inserção da micro e mini geração distribuída para o cálculo do mercado da distribuidora, ainda não temos isso em norma, mas é um fato que ela está, primeiro, ele é muito recente, temos que concordar, e, segundo, que nós temos dados, não diria nem empíricos, nós temos dados reais que comprovam que o impacto é muito grande. Então, eu não vejo muito problema de nós, apesar de não estar na norma, incluirmos, considerarmos isso. Por outro lado, ultrapassar os limites da norma, no caso das perdas não técnicas, eu entendo que nós não deveríamos fazer. Nós podemos, sim, e no limite da banda que está previsto na norma, que é a discricionalidade que a diretoria tem, na realidade, quando eu digo assim, a discricionalidade que a área técnica tem de sugerir ao relator, e também é legítimo o relator eventualmente trazer algo que ultrapasse a norma. E aí, caso nós aqui é que vamos avaliar. Então, temos uma situação no Rio de Janeiro complexa, e não é de hoje, é de sempre. Fernando conhece bem a realidade do Rio de Janeiro, é carioca, então, sabe que tem outros problemas, outras concessões públicas que têm problema, e que, eventualmente, elas podem estar, e o que está acontecendo hoje, no caso da Enel, e um pouco depois com a Light, pode ser reflexo de tudo isso. Mas nós, quem somos nós aqui para conseguirmos caracterizar, assim, fielmente, uma realidade que é muito complexa, que envolve questões políticas, socioeconômicas, geográficas, culturais, acho que nós temos que nos manter na nossa discricionariedade técnica. Qualquer evolução que ultrapasse méritos técnicos, questões minimamente científicas, a gente tem, eu particularmente, tenho dificuldades de ultrapassar esses limites. Eu também tenho, diretor Sandoval, mas é que eu acho que nós, veja, e aí também, acho que, de alguma forma, acompanhando o que disse o diretor Fernando, tem uma proposta da Enel, tem uma proposta da concessionária, a proposta da concessionária é considerar 100%, e isso eu acho que não é razoável, porque nós não temos ainda uma forma de medir isso. Mas, por outro lado, a forma nós temos, pode se questionar se ela está adequada ou não. Exato. Mas a diretoria da Enel entendeu que ela está adequada. Ok, mas ela entendeu naquele momento em que foi revista a norma, e agora nós estamos aqui com um vídeo, inclusive, mostrando que é impossível entrar naquela área. Então, esse é o ponto. Naquelas áreas, ou nas áreas, como foi dito, de forma eufemística, que são áreas com restrição de acesso. mas o que nós não, nós poderíamos, isso aqui eu estou aqui pensando com vocês, então, eventualmente, acatar provisoriamente a proposta da Enel e finalizado o processo de revisão do módulo 2.6, nós voltarmos a esse ponto, na revisão que hoje está em discussão, para rever, e aí calcular com a métrica efetivamente identificada pela Enel como a mais razoável ou a mais adequada. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo comparar com essa metodologia do CEP, que pese o trabalho que foi feito, e eu acho que foi um bom trabalho, e, como disse o diretor Sandoval, o carteiro talvez não consiga entrar por outras razões, mas certamente que o eletricista que vai lá cortar a energia, eventualmente cortar a energia, ele é recebido com a base de um fuzil. Então, esse é o ponto. Eu sempre destaco aqui, eu tenho essa foto, de um carro da Light com um fuzil encostado no carro. Então, isso é uma evidência, não foi, não foi, não foi, não é algo fabricado ali, é um fato. Não existe a possibilidade de entrada. Então, tudo bem, nós não sabemos como medir. ou temos dúvida em relação, não temos certeza, como disse o superintendente Davi, nós não temos certeza em como calcular. Mas, na incerteza, talvez nós pudéssemos, nessa revisão, acatar o que foi proposto pela Enio, e, depois de consolidado uma metodologia factível ou adequada, fazermos, voltarmos a revisão para corrigir ou para mais ou para menos. Esse é o meu ponto. Posso fazer, assim, só a tita de sugestão aqui, doutor El? Em vez de a gente recatar o pleito de forma temporária, a gente coloca a nossa proposta de forma temporária, e aí, se houver alguma modificação no estudo, a gente aplica para a revisão. Porque eu acho que o nosso tem fundamentação. tem metodologia. Mesmo que a gente não esteja aqui aplicando de forma definitiva, mas que a gente use, se for pausado temporário, que a gente use o número que foi calculado pela SGT quanto à perda, e aí, se esse estudo surgir, sugerir algum tipo de alteração ou alguma mudança, a gente aplica como definitivo retroativo. deixa eu fazer aqui um comentário só para a gente eventualmente se situar dentro do que foi proposto. Nós aprovamos em dezembro de 21, se eu não me engano, a norma que está em discussão, que está sendo aplicada nesse momento. Fizemos o processo de revisão da Light, e assim, eu não sou especialista em segurança pública, muito longe disso, mas os nossos modelos econométricos dizem que a área do Rio de Janeiro, capital, e a área e região metropolitana, ela tem um nível de complexidade maior do que a Enel. Então, esse modelo foi aplicado no processo de revisão da Light, e nem recurso tivemos. A empresa nem recurso entrou. Então, agora nós temos uma discussão que envolve o processo de revisão da Enel, que intuitivamente e econometricamente e com dados socioeconômicos que nós temos, indicam que a área da Enel, da concessão da Enel, ela é menos complexa do que a da Light. Então, no momento, aí eu faço essas duas ponderações para dizer que aplicar reajustes provisórios não é um bom sinal nem para a empresa e muito menos para a agência. Então, assim, nós temos, ainda que foi trazido um vídeo, eu não sei onde é aquele vídeo, com todo o respeito, tenho certeza que é de uma área da concessão da Enel, não tenho dúvidas sobre isso, mas eu não sei como esse vídeo foi feito. E, assim, com todo o respeito, ele sim, ele tem a sua imagem impactante, mas eu não posso, eu, pelo menos, particularmente, eu não posso balizar uma decisão com esse impacto apenas visualizando um vídeo. Então, assim, nós temos uma norma que ela foi aplicada e que ela foi aprovada e foi aplicada na área que é historicamente, nacionalmente conhecida como a área de maior conflito social com relação a grupos armados, milícias urbanas e tudo, que é capital do Rio de Janeiro juntamente com as áreas circunvizinhas. E a Enel, em que pese estar localizada dentro do estado do Rio de Janeiro, ela é, de novo, intuitivamente e com todos os dados que temos, menos complexa do que a Light. Então, no momento que a gente acata para a Enel reconhecer toda a perda indicada nas áreas que ela indica como de risco, a gente, nós, na minha avaliação, nós estaríamos sendo coerentes com a norma que a gente aplicou e com o critério, na verdade, com a norma que nós aprovamos e com a norma que nós aplicamos e que nem recurso teve. Então, eu fico, minha avaliação é que temos uma área de discricionariedade, ela foi aplicada pelo relator, temos notoriamente, e nós podemos, e aí eu diria até, diretor, nós podemos até estar com a nossa norma de alguma forma, não vou dizer desatualizada, mas, intuitivamente, nós utilizamos um censo que já tinha mais de dez anos. a realidade socioeconômica seguramente mudou nesse período, e talvez a nossa percepção seja essa, eu acho que é diferente, mas o que nós temos é o quê? Um censo feito pelo IBGE, com métricas científicas, que foi a base utilizada para fazermos a nossa norma. Então, eu acho que, com toda a máxima segurança que nós temos nesse momento, pelo menos sob a minha perspectiva, é usarmos os limites que a norma nos concede com segurança, aplicarmos o que é possível, e, como o diretor Ricardo falou, imediatamente fazer a revisão dessa discussão. E, eventualmente, se nós encontrarmos algo que seja esse processo, é um processo que caberá, diferente da Light, que não entrou com recurso, a empresa pode entrar com recurso. e vamos imaginar que ela entra com recurso, o censo é publicado, a área técnica vai avaliar a norma e conclui que, de fato, há uma degradação das condições socioeconômicas daquelas regiões e que merecem ser acatadas. Nós vamos acatar dentro do nosso processo administrativo. Então, acho que, e aí eu só complementaria um último item, a norma, ela foi aprovada, essa norma de perdas não técnicas, eu iniciei meu mandato em 2018. Eu me lembro que ela foi sorteada para mim em 2018. E eu, assim, eu consegui, eu já falei aqui, concluir praticamente todos os processos que foram distribuídos para a minha relatoria. Esse foi um que levou praticamente três anos. Então, se nós aplicarmos um reajuste, uma revisão provisória, esperando que a norma seja revisada, eu me arriscaria a dizer que ela vai acontecer daqui a um ano ou dois. Então, eu não sei se essa seria a melhor sinalização. Então, é isso. Eu até achei interessante a proposta. Eu até entendo a sua preocupação, diretor Sandro, mas achei que, assim, aquilo que foi sugerido pelo diretor Ricardo, que é o relator, de que nós invertêssemos. O que eu estava encaminhando seria no sentido de considerar aquilo que foi proposto pela Enio Rio e, terminado o processo de revisão do módulo 2.6, nós reavaliaríamos o que o diretor Ricardo está sugerindo, imaginei que ele está sugerindo, é inverter, fazer a prova do jeito que está agora com essa norma, quer dizer, com o módulo 2.6 atual. Revisto o módulo, nós voltaríamos eventualmente a... Deixa eu só fazer duas ponderações. O primeiro, eu fiz uma solução aqui, se efetivamente for para fazer uma questão provisória, que, em vez de usar o número da Enio, usa o nosso número, que é o número que tem a mais, que tem uma metodologia por trás, uma norma aplicável. Ponto. Não estou sugerindo mudança, acho que se a diretoria entender que quer aplicar de promisória. E a outra, doutor Sanoval, quanto ao prazo que você falou, é o seguinte, a determinação que eu propus no meu voto é 90 dias para avaliar a necessidade, não é para reformular a norma, entendeu? Para ela avaliar se as áreas técnicas avaliarem, se tem necessidade de aprimoramento. Acho que 90 dias é impossível que se revejam uma nota de muito tempo que gastou, como diz o P&D e processo. Entender, fazer uma avaliação se a norma tem correlação, se não tem, se o censo está atualizado, se não está, acho que é só para uma avaliação preliminar. Desculpe, doutor Ricardo, mas é que eu acho que para avaliar se precisa ou não rever a norma, não precisa de 90 dias. Eu acho que talvez possa decidir isso agora, porque, afinal de contas, a própria área técnica disse que não tem certeza sobre esse ponto. então não precisaria de 90 dias para avaliar isso. Mas, enfim, é um caso complexo, admito aqui que é um caso complexo, tem a sua dificuldade, mas é claro que todos nós sabemos da dificuldade que as concessionárias têm, não é só na questão das empresas que atendem o Rio de Janeiro, mas em outros locais, no Amazonas, por exemplo, tem situação, pelo menos em Manaus, tem a situação muito parecida. Mas só me permite, mais uma vez, discordar. Primeira vez que você está discordando. Não, não tem, sim. A área técnica disse que não consegue ter certeza, mas não significa que ela tenha uma outra metodologia que tenha mais precisão. Então, essa avaliação que eu entendo que seja necessário ser feita. Olha, a gente não tem, mas é o melhor que nós temos é esse. Então, ela poderia avaliar. Mesmo não tendo na precisão que a gente acha necessário, que não tem uma outra metodologia, um outro índice que consiga ter correlação melhor do que o CEP. Então, assim, eu acho que essa avaliação, ela é necessária. Ah, não, vamos estudar uma outra metodologia. Qual que é a metodologia? Não sei. Essa avaliação pode não ser a que a gente espera, mas pode ser a melhor que a gente tem. é só isso que eu acho que na minha determinação vem nesse sentido dessa avaliação. Eu entendi. Eu quero encaminhar diferente. Eu quero, então, já que não foi uma proposta do diretor relator, ele está mantendo exatamente como encaminhou, eu quero encaminhar no sentido de que seja provisório esse aspecto das perdas não técnicas e finalizar o processo de revisão do módulo 2.6 que a gente retorne a essa revisão que está sendo proposta hoje para reavaliar e eventualmente corrigir. Concordando com todos os outros pontos do voto, mas que nesse ponto nós deixemos claro que é provisória a revisão. Em acréscimo, levar em consideração o mercado medido e não o faturado. Agregando o ponto do Elvio e também em relação ao mercado medido. Então, só para... Não, só... Esse é um ponto até que me... Só vou... Esqueça do mercado medido. O Davi falou lá e eu não consegui ainda ter também convicção da maneira que foi empassada no meu voto. O mercado medido de certa maneira, não no modo da tomada de subsídio de 28, mas ele foi aplicado na elaboração dos cálculos. Não foi usado o mercado faturado. Não, então. Mas a minha pergunta é para todos os efeitos? Deixa eu tentar aqui fazer aqui... Foi a pergunta que eu havia feito antes. Leva o mesmo efeito? Ou seja, aplicou o mercado medido de alguma maneira, mas aplicou-se o mercado medido e levando ao mesmo efeito do que está na tomada de subsídio de 28? E o superintendente falou que não? Não, que não. Está certo. Vamos... Só... Acho que o Davi também foi citado algumas vezes. Eu vou passar a palavra para a diretora Agnes. E aí, Davi, eu queria que você tentasse aqui organizar um pouquinho, porque aí eu vou abrir a votação para dois votos diferentes, para que a gente tenha certeza quais são as duas propostas precisamente. Então, doutora Agnes, por favor, e depois na sequência, Davi, eu gostaria que você se manifestasse. Eu tenho dúvidas. Vamos lá. Na parte... Então, já que você vai depois abrir, já estou sendo para o voto, a dúvida, a primeira é mais simples, não tem a ver com pessoas não técnicas, tem a ver com a parte da GD. Eu não entendi exatamente como vai ficar a determinação, se é no sentido de a própria área técnica depois ajustar o PRO-RET para estabelecer justamente esse horizonte novo que a gente está falando que é o mais adequado à realidade. Então, essa é a minha primeira dúvida sobre GD, sobre o voto em si. E agora, nessa questão do provisório, na linha do que foi proposto pelo diretor Elv e pelo diretor Mosa, qual é a minha dúvida? Uma vez a gente... Que a gente está falando do caso concreto, mas a gente tem muitas revisões ao longo desse ano. Então, assim, a gente estaria disposto a estabelecer essa excepcionalidade de aprovar um valor provisório para perdas não técnicas e para o mercado, na metodologia lá, e para o mercado medido e fatorado. Nessa linha, né? Aprova-se o que está com base na metodologia vigente e uma vez fechando-se o entendimento sobre a norma, né? Da revisão do módulo PRO-RET 2.6a, aí se aplicaria, né? Um eventual valor novo. Isso, assim, eu fico pensando o quanto que isso a gente também está se amarrando para todos os outros processos de revisão daqui para frente pelo princípio da... de tratar todo mundo igual, né? Da igualdade ou da isonomia, né? Então, essa é a minha dúvida sobre o que vocês entendem que é o razoável sobre isso. Deixa eu só colocar... Tentar responder as duas ponderações da doutora Agnes. A primeira, doutora Agnes, a questão da AGD, entendo eu, aí também vou colocar, que o momento atual de crescimento exponencial da AGD é que não consigo aplicar a metodologia vigente. Entendo que, quando esse crescimento, se depois da lei, que passar o prazo da lei e aquela demanda reprimida que se tem de pedido se normalizar, entendo que a metodologia que é aplicada no PRO-RET equivale e pronto, acabou, que você faz a média dos outros... Não havendo um crescimento exponencial que crie distorção de mercado, eu não vejo que a gente precisa rever a norma. Estou aplicando excepcionalmente por um momento excepcional. Ponto. E quanto ao modo 26A da questão, ela não se aplica às outras revisões, porque a única área de concessão que tem severa restrição no país hoje que está em revisão é a área da Enel Energia e não... Da Light já foi feita. É isso mesmo, inclusive, diretor Ricardo. É isso mesmo, diretor Agnes. e foi o fato de a gente considerar a AGD excepcionalmente que me levou a essa discussão. Então, eu acho que poderia ser provisoriamente, eu não vejo problema em que seja assim, e no caso das perdas não técnicas e talvez no mercado faturado e medido, e finalizada a revisão, nós retornaríamos a esse caso para... Em relação a ser provisório, eu acredito que vale a pena ter uma consideração. Não é o melhor ser provisório, mas a tecnologia que essa agência vem utilizando já tem tempo. Quando começou a utilizar crédito Piscofins, no primeiro momento foi provisório. No final do ano passado, quando nós aprovamos... Só uma correzão, não foi provisório. Cada caso foi aplicado. Nós fizemos, Mas poderia ter inversão. Não, não, mas inclusive foi feito antes de ter norma, antes de ter discussão em consulta pública. É esse momento que eu estou me referindo. Teve a decisão do STF reconhecendo, a agência começou a aplicar... Não provisoriamente, mas de forma definitiva. Limitado a 20%? Sim, mas... Então, porque ela tinha uma discussão a respeito de prescrição... Mas não era provisória. Essa discussão... Ele não tinha o condão de provisória... provisória... provi... Isso, não tinha. Não tinha. Por que não tinha? O reajuste era aplicado de forma definitiva. E a consulta pública? Mas os reajustes foram definitivos. Não, senhor doutor, o que eu estou falando foi o seguinte. Tem uma consulta pública que, inclusive, eu sou relator para dar o tratamento normativo do que vai ser a destinação, de que maneira vai ser a contabilização do crédito Piscofins. Quando a agência iniciou a utilizar crédito Piscofins na tarifa, seja por reajuste ou por revisão, ainda não tinha decisão. A depender da conclusão da consulta pública, não teria rebatimento tarifário? Pode ter, sim. Mas o que eu quero dizer é que os reajustes e revisões foram definitivos. O que poderá ter, só para ser preciso na forma, o que poderá ter é uma decisão futura que tem um impacto no passado, como pode ter aqui. Então, por exemplo, em fazendo o processo de revisão, aqui, aprovando o índice, a empresa entrando com o recurso e havendo alguma razão, o reajuste é alterado, a revisão é alterada. Mas veja, mas a revisão, o índice, não foi provisório. Ele foi definitivo. Uma decisão futura pode impactar na decisão que ocorreu no passado. Mas, estrito senso, ela não foi, nenhuma foi provisória. Porque, se assim for, todas as revisões e processos e reajustes que nós tomamos, tem que dizer que são provisórias, porque alguma decisão no futuro pode alterar. eu posso concordar, mas, semanticamente, a gente está discutindo por alguma coisa que, na prática, ela pode ser alterada no tempo se mudar o entendimento. Mas não precisa dizer que tem que ser provisório. Não, mas começou o tratamento provisório porque não tinha, ainda não tem uma decisão da agência de que maneira é disciplinada a devolução para o consumidor do crédito piscofins. Então, eu vou fazer aqui uma... Mas também não é objeto da saúde, não. Eu sei, mas vou fazer aqui uma comparação que merece aqui. a área de fiscalização aplica um alto de infração. Aquele alto de infração é provisório? Não, ele é definitivo. Naquele momento é definitivo. Havendo um recurso a diretoria alterando, pode ser alterado. Mas aquela decisão que se materializou naquele momento, ela é definitiva. Então, no caso do piscofins, as decisões, elas ocorreram de forma definitiva. Ah, mas a norma mudou? Muda. No passado, você, uma decisão no futuro altera algo do passado com seus impactos. mas não, estrito senso, ela era uma decisão provisória. Tudo bem. Então, vamos ver se o próximo exemplo seria provisório. 29 de dezembro, aprovamos tarifa de repasse de Itaipu. Perfeito. Cuse provisório. Mas essa foi estritamente dita provisória. A abertura da consulta pública da Enel levou em consideração o valor da tarifa de repasse anterior. Tanto que abriu com 13% e teve um decréscimo. Perfeito. porque levou em consideração o valor pretérito, ainda não tinha o valor atual, de maneira que a consulta pública estava levando uma grandeza que ainda não estava conhecida. Por que eu estou querendo colocar isso? Ser provisório não é o melhor, mas nós já utilizamos isso em algumas ocasiões. Nesse caso, eu acredito que é muito tentar caminhar com aquilo que é contemporâneo aos fatos. a normatização da regulação, ela, em alguns momentos, ela não está para e passo com todos os eventos, como é o caso que já está no voto do diretor Ricardo em relação a não olhar os 12 meses anteriores em termos médios, mas olhar 30 dias antes. Essa situação da perda não técnica em ASRO. Veja, eu não estava aqui à época em que foi deliberado pelo colegiado, mas é muito complicado quando a regulação entrar no detalhe seja a partir de qual input da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério de Justiça e Segurança, da própria concessionária ou da percepção de cada um de nós. O vídeo, ele impacta, mas ele não convence o relator, os demais diretores, mas é uma realidade. Qual que é o critério? É o CEP? Pode ser um bom critério? Sim. Pode ser mais um elemento? Pode. Em termos empíricos, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de Direito na Universidade Federal Fluminense, que é a Niterói, sede da Enel. Eu estacionava meu carro no Morro do Palácio, do lado do Morro do Palácio, na entrada do Morro do Palácio, que é na esquina da faculdade. Eu tenho certeza que hoje ninguém faz isso. A qualidade da violência aumentou. O poder bélico da violência aumentou. Então, nós aqui estamos tentando fazer um descrime, uma diferenciação de algo que, nesse momento, está acontecendo. Essa que é a situação que eu acredito que o motivo diretor vai tentar tratar de forma provisória para tentar dar um reconhecimento contemporâneo à revisão. Porque de nada vai adiantar daqui a 90 dias ter uma sugestão. Essa sugestão vira a ser levada para a consulta pública, vira para o colegiado para ser alterada. Se nós já temos algum grau de percepção. Então, empiricamente... Não, empiricamente... Com todo respeito, eu não sou especialista em segurança pública. Nenhum de nós aqui é. é possível afirmar que a violência aumentou? Olha, é uma percepção. Mas, com base nisso, com base nisso, nós temos que lembrar que essa perda majorada vai ser arcada, eventualmente, por outros consumidores. E é importante que nós tenhamos aqui a segurança mínima para tomar uma decisão. Porque há o outro lado, que é o lado do consumidor que, eventualmente, não está em área de risco. O que é que eu tenho a ver com isso? Por que é que eu estou pagando mais uma tarifa? Então, assim, quando a gente coloca uma... E aí, os dois pontos da moeda. Mas, só para tentar estrear esse ponto em relação ao critério. O critério do CEP. Ou seja, se aquela residência está sendo atendida. Se, eventualmente, não está sendo atendida, o poder público não chega, não tem segurança. Então, é uma área de risco. Mas, não é empírico. É conhecido. Há muitos lugares na capital do Rio de Janeiro e em municípios do Rio de Janeiro em que determinados serviços, eles somente acontecem na medida que há diálogo com o presidente e a associação de moradores, com lideranças locais para poder fazer com que aquele serviço chegue. E se, eventualmente, aquele CEP está sendo contabilizado, mas é um CEP em que o carteiro, por exemplo, não tem a liberdade de simplesmente vir e entrar e levar uma conta de alguma coisa ou entregar alguma encomenda. E se ele, antes de chegar lá, ele tem que se dirigir à associação de moradores e ser escoltado. Esse critério está como? Então, o meu ponto é, nós aqui não fazemos segurança pública, não temos entendimento a respeito de questões de segurança pública. A questão é, é um fato. Como que nós podemos fazer a métrica do fato? Como nós podemos quantificar o fato de alguma coisa que já foi feita e pode merecer algum aprimoramento. Mas, no caso concreto, num estado como o Rio de Janeiro, eventualmente, ficar se perguntando se fazer agora ou fazer depois ser o melhor, eu acredito que seria um erro nosso. Nós vemos o quanto que é difícil trabalhar em áreas como essa. Não por conta do vídeo, não por conta de alguma ida ocasionar o Rio de Janeiro a algum município do Rio de Janeiro, mas por conta da efetiva dificuldade. Se a métrica, ela se apresenta de algum modo não atualizada ou não adequada ou não efetiva, nós podemos rever. Mas, agora, na revisão tarifária, nós podemos, de modo provisório, alterar. Esse que é o meu ponto. Eu vou, assim, fazer só um último, acho que também já está bastante, por que eu determinei que isso se estude. Quando você fala do CEP, o critério é esse, está posto, o meu pior defeito, o pior aspecto que tem do CEP é que ele não faz correlação com energia elétrica, nem consumo, nem residencial. O Sandoval fez um comentário aqui, falou assim, a gente sabe que a área de construção da light é muito pior do que a da Enio. Eu não sei. Eu não tenho essa visão elétrica. Ela pode ser aparente, ela pode ser empírica, você pode olhar para o Rio de Janeiro e ver a favela e não olhar para o interior do Rio e ver onde não entra. E outra, eu não sei se a light tem mais consumidor industrial com carga eletrointensivo que ameniza a perda na área da favela. Eu não, na minha visão, por que, na determinação, eu não consigo fazer correlação entre CEP e perda, CEP e quantidade em relação ao todo. Porque você pode ter uma perda, uma área maior, maior quantidade de CEP na light e tal, mas você tem uma indústria instalada que te consiga equalizar de forma menos. Ah, não, mas a Enio tem uma questão que cidades, são cidades satélites, como diz aqui em Brasília. Tem cidades que são dormitórios, então não tem carga muito pesada, só estão aquelas... Então, assim, essa correlação de CEP que não tem com energia, que, no meu ponto de vista, me causa pouco conforto em entender que aquilo é o melhor método. Agora, pode ser que não tenha outro, é por isso que eu pedi para avaliar. Então, assim, é só isso que eu queria deixar destacado. Tá bom, então vamos fazer aqui só para... Davi, por gentileza, doutor Davi, só para a gente tentar encaminhar quais são as propostas que nós temos, para poder trazer aqui para a votação. o diretor Elvio colocou aqui a proposta de que o reajuste seja provisório, a revisão, desculpe, a revisão seja provisório acatando todos os pleitos referentes às perdas não técnicas da ENO, é isso? Não, eu estou dizendo assim, acompanhando o voto do diretor relator, mas em relação às perdas não técnicas, e aí eu acompanho o diretor Fernando, também na questão do mercado faturado e medido, que nesse ponto seja provisório e finalizada a avaliação que será feita pela área técnica ou pelas áreas técnicas, que a gente volte a essa revisão que seria aprovada hoje para rever se devemos corrigir ou não aquilo que foi aprovado agora. Então, a única diferença que há com relação à proposta do voto do diretor Ricardo é que ele seja provisório, os dois pontos são mercado faturado e medido e o outro são perdas não técnicas. Então, quer dizer que as perdas não técnicas trazidas na proposta de voto do diretor Ricardo, com a trajetória de perdas, ela é provisória. seria considerada provisória até a revisão do módulo 2.6. Tá, perfeito. Então, só para a gente ter... Aí, Davi, doutor Davi, por gentileza. Com relação à proposta do diretor Fernando, só explicar se ela altera o voto do diretor Ricardo, em que termos, e a do diretor está bem compreendido, que é até a revisão da norma. Então, na realidade, mantém-se a proposta que está no voto até uma proposta de revisão futura. Tá bom, muito bem. Bom, sobre esses pontos todos trazidos, eu e o doutor Sanoval, ele foi o relator do estudo de perdas não técnicas, essa última versão, que considera o CEP como uma proxy das áreas de severa restrição operativa. O doutor Sanoval ressaltou bem que levou três anos em discussão, teve várias etapas de consulta pública, e a gente chegou nessa metodologia que foi aprovada no final de 2021 e aplicada pela primeira vez na Light. Já tínhamos tentado caracterizar o Rio de Janeiro desde há muito tempo, porque existe uma coisa inexplicada ali, que acho que são essas questões dessas áreas de restrição operativa. Eu me lembro, eu sou já, assim, cabelo branco assim, que nem o meu, é o Alexandre aqui, o Francisco, mas ele é novo, né? Mas, quando o doutor Kelman era diretor aqui da agência, e ele é do Rio de Janeiro também, então ele tem a mesma percepção assim, apurada, do doutor Mosna, e ele também, ele ficava encafifado com esse negócio, mas a gente tem que achar alguma coisa que caracterize o Rio de Janeiro. Então, se pensou em usar como variável número de aparelho de ar-condicionado, por exemplo, porque aquilo explica muito o pessoal que está morando lá na comunidade, deixa ligado o ar-condicionado porque o calor é muito grande e não paga a conta, então o consumo lá é bastante elevado. Então, ele falou assim, tem que ser uma variável que meça a informalidade, carros que ultrapassam o sinal vermelho, é jeitinho, é cano aqui, cano daqui, aquela coisa que meça a questão do carioca, porque não é você medir a violência em si, o número de mortes, até porque a gente ficou sabendo também que às vezes tem uma comunidade, uma favela, por exemplo, mata uma pessoa ali, mas ele joga o corpo numa outra, então se você for pegar o indicador da segurança pública onde foi encontrado o morto, ele pode estar mapeando diferente essas comunidades de complexidade. Então, assim, é para dizer que é muito difícil esse estudo, é muito difícil, e quando o doutor Tilly, ele nos dá um prazo de três meses para poder fazer uma reavaliação, desculpa, doutor, é inexequível. Mas, só, Davi, esse ponto o doutor Ricardo deixou muito claro, que é só para avaliar se a norma está adequada ou não. É claro que dentro das informações que forem possíveis, se o censo for o mesmo, enfim, se as situações de contorno for o mesmo, vocês vão se manifestar com a informação que vocês têm. Mas o ponto específico que eu queria aqui que a gente se aterça é só para caracterizar bem as propostas aqui, porque eu vou colocar para a votação. Então, o ponto que o diretor Fernando colocou altera a proposta de voto do diretor Ricardo, que é utilizar o mercado medido e não faturado. E aí eu pergunto antes de abrir o voto... Só, só, você está entendendo que é para aplicar o tomate subsídio 28 subsidiariamente, antecipadamente. Isso, em relação à perda não técnica, levando em conta o mercado medido e não faturado. Esse que é o ponto. Então, aí a primeira pergunta que eu faço, porque a convergência, por exemplo, o relator original acata essa proposta do diretor Fernando? Tá, eu tendo acatar, eu acho que é importante, na minha visão, tinha uma visão um pouco distorcida, na minha visão, eu tinha que a mudança que foi feita teria o mesmo efeito e não tem. Eu acato a decisão do... a sugestão do Fernando. Tá, e aí, com relação à proposta que o diretor Elvio traz também? Então, vou fazer uma terceira proposta, vou acatar a sugestão do Fernando e do Elvio de forma provisória. Se é para acatar uma de provisória, a do Fernando da tomada de subsídio também fica de provisória. O que chegar no final da tomada de subsídio aplica de forma retroativa. Bem, eu... Caminhando dessa maneira, meu voto. Ok, é a proposta do relator, está acatando as duas ponderações feitas e, assim, eu vou colocar aqui em votação, é claro que a proposta de voto que vai ser aprovada pela diretoria tem que ser acatada pela empresa que é a principal interessada nessa proposta de revisão. Acatada pela empresa? Não, desculpa, acatada, que eu quero dizer na seguinte perspectiva, aplicada, a proposta que será aplicada. Quando a gente fala acatada, é na questão da provisória, de ser provisória. Ver se... Mas, bem, feito essas ponderações, nós temos apenas um voto, tá? Então... Desculpa, só para também agregar uma informação. O Otávio, da minha assessoria, me passou que Enel Ceará, Enel, em uma revisão anterior, também teve uma revisão provisória. Ou seja, eu acredito que da parte da concessionária não teria dificuldade, já que esse daí é o ponto que você está levantado. Não, eu não me recordo, mas, enfim, se é o histórico que está sendo passado, eu só insisto que não é uma boa prática. mais... Então, considerando que os itens foram acatados, nós temos apenas um voto em julgamento. Então, sendo assim, se não há mais nenhuma consideração, eu vou... Me permite, é porque a gente não tem esse cálculo que vocês estão prestes a aprovar. Tá, perfeito. A gente não tem o cálculo da perda considerando o mercado medido, não temos nem modelo para fazer esse cálculo. Tá. Não temos nem o modelo para fazer o cálculo. Mas a proposta não é a aplicação imediata. É, não entendi também. Seria, no caso, a alteração que o diretor Fernando está colocando, a provisionalidade, não. Ela realmente é o que está aqui. Só que, no caso, como o diretor Fernando fez uma proposta que muda a forma de cálculo de perdas, que o diretor Ricardo acatou, a área técnica não calculou ainda. A gente não tem esse cálculo e não temos nenhum modelo para fazê-lo. Fazer esse cálculo considerando o mercado medido. A gente vai ter que sentar na prancheta e pensar como é que vai fazer essa conversão de um tipo de mercado. Fernando, vou mudar a minha proposta aqui. mas desculpa, mas é possível fazer. Não, é possível, mas vou mudar a minha proposta da maneira igual eu fiz com o Elvio. Em vez de aplicar essa, a gente aplica o que está calculado de forma provisória e assim que foi calculado, já que é de provisório. Mas veja, no caso que o Elvio está levantando, teria uma complexidade para poder analisar, avaliar, eventualmente sugerir. pelo que eu entendo... A tarifa entra em operação dia 15. Não, tudo bem, mas eu quero tentar diferenciar as duas situações, mais conhecido como amanhã. O encaminhamento que estava sendo dado no voto até então era que, no caso do pleito do Elvio, faria o encaminhamento para SGT e SRM para em 90 dias avaliar. Imagino que dessa avaliação surgiria algum tipo de encaminhamento prático, algum tipo de sugestão de alteração... Ou não há necessidade ou há necessidade... O ponto que eu estou trazendo é, compreendo o que o superintendente Davi está colocando, mas é uma grandeza, se ela não é conhecida, ela é conhecível. Se o cálculo não existe, ele pode ser, de algum modo, desenhado. Então, a gente poderia assinalar um prazo para que fosse dado cumprimento a justamente essa parte operacional de cálculo. Porque, pelo que eu estou entendendo, é isso. É a parte de operacionalizar o que vai ser essa nova grandeza. Antes de passar para a doutora Agnes, só para ficar muito claro aqui, a proposta que está sendo colocada. A área técnica tem como, até o fim do dia de hoje, calcular e indicar o número para que o reajuste, desculpa, a revisão, esteja em vigor a partir de amanhã? A questão, a gente pode até fazer o cálculo. Agora, eu não sei se ele reverbera em outros pontos do cálculo, receitas irrecuperáveis, por exemplo, porque a gente considera sempre mercado faturado. Eu não sei se, fazendo essa alteração e considerando o mercado medido, se ele não teria outros reflexos. Doutor Agnes. Eu acho precipitado. Só um instante, doutor Davi. Doutor Agnes, gostaria de falar. Está sem microfone. A minha dúvida era muito nesse sentido. O que eu estava entendendo é que a gente estava votando eventualmente por provisoriamente acatar os valores calculados, submeter a análise da área técnica por 90 dias para eles reavaliarem se há aperfeiçoamentos que eles podem fazer na metodologia em havendo, calcular seu novo valor e a gente aplicar dali para frente. Aí, vocês falam primeiro do retroativo, eu já fiquei preocupada. E agora, a gente já vai calcular e depois a gente vai avaliar. Então, só para eu entender o que a gente está votando. Fiquei meio confuso agora. O que eu propus é muito... Eu estou muito seguro do que eu estou propondo. Vamos aprovar da forma como estava e revisto o módulo 2.6a do ProRet. Nós voltaríamos... Esse é um ponto... Acho que voltar é um ponto fundamental, porque revisão tarifária é um retrato a cada cinco anos daquele momento. Voltar é no sentido retroativo, diretor. No sentido de hoje. daqui a 90, 60, 180 dias, entender que a metodologia foi aplicada aqui, não repercute ou está um sinal tal, tal, eu tenho que voltar na data de hoje. Isso. Eu entendo a revisão como um retrato no dia do mercado. E aí, essa é a regra do contrato de concessão. Fora disso, acho que a gente está totalmente em desacordo. trazendo a proposta aqui. Então, o diretor Ricardo mantém a sugestão do diretor Fernando? A sugestão do diretor Fernando, a do Evo, acho que a gente está em consenso. O do Fernando me causou preocupação com a manifestação da via, a repercussão que pode ter isso. É sim ou não? Incorporo ou não? Porque eu preciso, assim, claro, tem que levar em conta a eventual... A complexidade. Eu não vejo... A complexidade, eu diria até a inaplicabilidade, considerando o curtíssimo tempo. É, a princípio, eu não tenho problema em acatar. Eu tenho preocupação em acatar e a gente sequer saber o valor que vai aplicar de reajuste hoje. Essa é a minha preocupação. Não, mas por isso que eu estava aqui já retrocedendo no que eu havia falado, me alinhando ao que você tinha colocado no sentido de aplicar tal como está e falar para que a SGT calcule mais. Mas, como a gente está tratando de uma nova base de referência, não tem, eu imagino, a complexidade do ponto que o Elvio está colocando. Pode ser um tempo menor e um... No caso que você está colocando em relação ao encaminhamento do Elvio, não está assinalando um prazo peripetório para uma decisão final, mas sabe que ela vai levar algum tempo. No caso que eu estou colocando, é possível chegar nessa grandeza, talvez nós não tenhamos ainda a forma de cálculo, mas é possível desenhar, e desenhando essa forma de cálculo, identificando a grandeza, verificar qual é o impacto em outros aspectos. Ou seja, vale a pena, nesse caso, que é o ponto que eu passo a defender agora, eventualmente assinalar um prazo de 90 dias para que seja possível fazer com que tenha um cálculo, seja identificar a grandeza e, eventualmente, retroagem até o momento de hoje. Só para... Vamos aplicar o reajuto do jeito que está aqui hoje, de forma provisória, para dois pontos. Um, em relação à tomada de subsídio 0,28, que seja calculado os impactos que elas causam na tarifa, num prazo de 90 dias, ponto. E o outro, do jeito que está lá, questão da perda não técnica, determinando que faça estudo. é isso? Não, os dois é retroagir. Para mim, eu estou de acordo com o caminhamento dos dois diretores. Bem, então, a ideia, então, é incorporar o que está sendo discutido na tomada de subsídio 0,28, é isso? No seu voto? Isso. E aí, tem 90 dias para poder... calcular os efeitos que isso tem de forma no reajuste. O reajuste vai ser aplicado hoje de forma provisória e... Tá. É só, doutor Davi, por favor, é possível nos 90 dias fazer esse cálculo que está sendo... Só para a gente colocar de forma precisa no voto. Porque, como eu disse e eu insisto nessa perspectiva, uma revisão, um índice de tarifa, de posicionamento tarifário de forma provisória, ele é de todo... E aí, Fernando, só colocando aqui, eu fiquei um pouco preocupado porque nos últimos quatro anos eu não me lembro de nenhum processo... 2012. 2012. Isso ainda era terceiro ciclo, era quando ainda havia a figura das aprovações provisórias. Iniciado o quarto ciclo, não havia, não houve mais nenhuma aprovação provisória, uma vez que foi... Todas as normas foram aplicadas e ela passava a ser vigente até o momento em que nova norma entrava. Mas, Sandoval, assim, aí eu tendo a discordar no seguinte, no sentido, revisão é um retrato do momento. Se a gente não tiver essa convicção e aí vem aqui que tem dúvida, eu prefiro a gente abrir o espaço provisório do que acontecer de um monte de RTE discutindo, não tem provisório, mas tem um monte de RTE dependente de aprovação na casa por questões, às vezes, que ficaram de forma assodada ou de forma definitiva aqui. Então, se é para ter dúvida, eu prefiro aprovar de forma provisória do que definitiva e abrir espaço para uma RTE ou para alguma questão mais... Usando a sua analogia, esse retrato que nós estamos tendo agora, ele vai ser retocado lá na frente. É isso. a Agnes quer se manifestar e é só lembrando que as últimas RTEs que aconteceram, nenhuma delas decorreu de imprecisão de cálculos dos processos tarifários da agência. Foram decisões do Congresso, decisões basicamente do Congresso, na sua grande maioria. E a questão do PIS-COFINS, decisão também do Congresso, então, mas vale o comentário. doutora Agnes e depois o Davi, aí de forma definitiva só para nós termos exatamente o que é que nós estamos decidindo para a gente passar para deliberar. Então, mas eu ainda tenho dúvida sobre o que a gente está deliberando. Qual a minha dúvida? Supondo que a gente vá por esse caminho de aplicar o cálculo agora, dar um prazo para o recálculo com base já na aplicação daquilo que está na tomada de subsídio, entre o medido e o faturado especificamente, e aí aplica-se, então, definitivamente, no momento que calcular aplica-se definitivamente. Pelo que o superintendente Davi falou, ainda não há nem consenso se de fato o medido e o faturado qual é o critério melhor a ser aplicado. A minha dúvida é assim, se a tomada de subsídios e pôr por um outro caminho que mostre que aquilo não era o adequado, o que a gente faz com isso, entendeu? Porque eu fico um pouco, eu fico na dúvida sobre o quão definitivo deveria ser algo que daqui, mesmo que a área técnica consiga calcular, se a gente não tem convicção se o critério ainda é o mais adequado, essa é a minha dúvida. Que poderia ser alterado perfeitamente no recurso. Mas, vamos... Até a minha dúvida é bem parecida com essa da doutora Agnes, porque quando a diretoria estabelece um prazo de 30 dias, estou falando especificamente no caso da tomada de subsídio, para que a gente implemente o cálculo, a diretoria pretende alterar a tarifa daqui a 30 dias? Eu acredito que não. Acredito que refaz o cálculo com a data retroativa a hoje, apura-se a diferença em reais, vamos dizer assim, o impacto econômico e financeiro, e reflete isso no ano seguinte. Então, já que... Estou falando especificamente do caso da tomada de subsídio, já que vai se dar um prazo para que a gente refaça o cálculo, pondere se, de fato, ele é melhor ou não, porque ele não deu um prazo para a gente de um ano para que a gente faça a tomada de subsídio, a consulta pública, a aprovação de uma norma e aí fique definitivo para saber se aquele cálculo é apropriado ou não. Eu acho que atende. Porque aí eu acho que o superintendente está dando um tiro no pé, porque a gente vai estabelecer um ano... Não, mas eu acho que atende, porque é revisão. Não, não, não. E aí você retroage o componente financeiro. Essa sugestão está passando ao largo do que um diretor está sugerindo. Porque, na verdade, está querendo dizer vamos fazer a tomada de subsídio, vamos fazer a consulta pública dentro de um prazo de um ano. Não, não, mas espera aí. Não está dando um caráter de definitividade, que é o que eu estou tentando contar aqui. Não, não, não. Espera aí um bocadinho. Se for da maneira que o Rito Ordinários fizer isso daqui a um ano, a tomada de subsídio, você não aplica na revisão desse ano. Eu estou dizendo o seguinte, fica de forma provisória e ele tem o tempo da tomada de subsídio que, quando concluir, veja a diferença, aplica um componente financeiro no reajuste do ano que vem, você olha esse componente financeiro que você traz para cá e aí aplica daí para frente. Então, eu não estou dando caráter definitivo porque a minha preocupação é o seguinte, a revisão é a cada cinco anos. Eu não posso, daqui a um ano, se aplicar essa coisa, eu não posso mexer mais. Você entendeu o que eu estou falando? Mantenha o caráter provisório, esperando a coisa, sabendo que, quando eu concluir, eu aplico um componente financeiro positivo ou negativo. o risco que tiver. O resultado, ele sempre vai ser um componente financeiro no reajuste seguinte. Não, não, não. Sim. Se for, por exemplo, a gente aprova de forma definitiva o reajuste. Mas nós não estamos tratando desse ponto. O ponto é caminhar de acordo com a sua sugestão e fazendo com que, em relação à tomada de subsídio de 28, sinalize um prazo perempitório para que seja possível calcular, identificar de que maneira que a gente alcança aquela grandeza, que seria o medido. E qual que é o reflexo do medido no todo? Se for aguardar um ano, então não precisa ter minha sugestão. Então, na prática, a gente aguarda a tomada de subsídio, sabe consulta pública e aí finaliza fechando a consulta pública com alguma norma que vai impactar no reajuste seguinte. Não é esse o objetivo. Mas o reajuste seguinte eu não aplicaria Pedro porque eu estou calculando Pedro na revisão. O outro é reajuste. Mas, assim, uma outra coisa, diretor Fernando, o que vai sair dessa consulta, dessa tomada de subsídio é uma posição da área que ela não necessariamente reverbera o entendimento da diretoria. Não há como o que vai ser aplicado lá ser o que vai ser calculado numa tomada de subsídio na competência intrínseca do superintendente e isso já refletir em trajetória de perda sem que a diretoria aprove uma norma que altere isso. E eu não consigo ver, considerando os prazos regulamentares que nós temos, vamos lá, tomada de subsídio tem que concluir. A gente pode até determinar um prazo aqui, não sei em que nível está, que conclua a análise da área, sei lá, o que é factível, 30 dias, sei lá, 30, 60 dias. Aquilo vai ser encaminhado para um diretor, para o diretor fazer um IR, aí depois do IR decidir se abre ou não a consulta pública, faz uma consulta pública e aí depois de concluir tudo isso é que vai estar o número definitivo em definitivo, o que estaria, o que seria próximo talvez desse um ano. Eu estou pensando aqui em termos espaciais. Eu estou deixando... Qual que seria o efeito? O efeito... Qual que seria o efeito nessa RTP de adotar o que está na tomada de subsídio de 28? O primeiro é que eu não sei o que está. Não, realmente, não. Eu já entendi que o superintendente está... Mas eu estou tentando colocar a visão que o Davi trouxe. Mas veja, a visão do Davi, a gente respeita, mas é uma visão de alguém que está olhando o problema na lógica dele. Eu estou olhando o problema numa perspectiva de tentar endereçar uma solução que está dialogando com o mundo real. E, para mim, não adianta a gente seguir o rito de tomar a área de subsídio de consulta pública de fazer um efeito futuro. Num primeiro momento... Mas não é efeito futuro. Traz o efeito para hoje. Lá no reajuste eu trago o efeito para hoje. Aguardando uma consulta pública, a gente vai debater isso daqui ainda. No colegiado, o objetivo era vamos pegar aquilo que está na tomada de subsídios, que está sujeito à escrutínio de todos e aplicar agora. Não foi nesse sentido. Vamos fazer com que aplique isso daqui a 90 dias, porque o cálculo não existe, mas pode existir. Esse que foi o meu ponto. E esse ponto é que eu coloco que uma tomada de subsídio que não foi feita com esse condão especificamente, ela teria que ter o seu revestimento em termos de norma. Tomada de subsídio é um questionário na sua grande maioria. Não tem a profundidade que teria uma análise de impacto regulatório. Então, eu não me aprofundei no tema. Então, eu não saberia dizer assim, de bate pronto, dizer, eu sei o impacto que isso terá nas perdas ou nas receitas irrecuperáveis e tudo mais. E ainda digo mais, o fato da superintendência concluir isso, é claro que vai ser trazido para o escrutínio da diretoria e se for maioria, o valor vai ser acatado. Mas eu acho que ele não tem um nível de profundidade suficiente e necessário para endereçar o problema na sua complexidade. Mas entendo a proposta do diretor Fernando e a questão é saber se ela está incorporada no voto do relator para que eu possa colocar a votação. Vamos mudar o voto mais uma vez. Assim, a minha preocupação, voltando, é o momento da revisão. Quando eu travo, eu travo para cinco anos. Então, eu estou deixando dois pontos da revisão em aberto. Ela pode ser um índice definitivo que nós vamos usar o ano inteiro, aí também pode se aplicar a mesma metodologia para o processo que o levantamento do doutor Elf fez. que se nós chegarmos lá nos dois pontos e entender que tem alguma diferença, eu vou aplicar no reajuste do ano que vem e mexer em questões de revisão retroativa. Gero um componente financeiro para esse período e aplico daí para frente a metodologia estudada, tanto para um quanto para o outro. Na minha visão, caminhar dessa maneira, acho que fica melhor no sentido de que o índice vai ser definitivo porque ele vai ser usado esse ano, mas com dois aspectos provisórios que podem impactar no reajuste do ano que vem. Na minha visão, atende a preocupação, é uma questão só de questão de timing. Em vez de eu aplicar daqui a 90 dias, 60 dias, eu vou aplicar isso retroativo a data de hoje que é da revisão, mas lá não reajuda no ano que vem. Eu acho que a sugestão do Davi, na minha visão, atende os dois e fica mais aderente com o processo de revisão que sai com o índice definitivo, pelo menos por um ano. Ok, então, objetivamente, o diretor acatou a proposta do diretor Elvio no sentido de dizer que a sua proposta de revisão é provisória no que se refere à trajetória de perdas, não é isso? Isso, naquele sentido de avaliar a metodologia em 90 dias, e aí avaliar e, no caso, se for o caso, até um ano, sei lá, se for possível, uma metodologia nova. E também acatando a sugestão imparcial do diretor Fernando da seguinte forma, que estamos aplicando também de forma provisória, deixando de aplicar de forma provisória a tomada de subsídio, contudo, no reajuste ano que vem, se a tomada de subsídio tiver resultado, ela retroage ao dia de hoje. Só para ser claro, a tomada de subsídio, a sua proposta é que o resultado seja alterado no futuro, seja única e exclusivamente o resultado da tomada de subsídio, o número que sai lá. O número que sai lá. O que eu estou querendo entender, talvez, só para ser preciso, é a conclusão do processo em nível de diretoria, porque nós estaríamos atribuindo ao superintendente a definição de uma trajetória de perdas em um tema que eu, por exemplo, como diretor, não participei em nada na tomada de subsídio. E eu acho que isso não é o correto. São duas coisas, vamos lá. Tomada de subsídio 28, que é a medida e a energia requerida. Vai aprovar, na minha sugestão, aprovar de jeito que está aqui e de forma provisória e daqui, no reajuste ano que vem, em cena aprovada, aplica o resultado delas, dessa norma, na data de hoje. Ponto. É isso, não é? Tá. Mas, então, só... Mas, vou encaminhar dessa maneira e... Entendeu? Aí, a gente teria... Estou muito bem. Então, está compreendido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a trajetória de perda. Aprovo, dessa maneira e, também, está dando 90 dias para ver a viabilidade de uma nova metodologia e, até o reajuste do ano que vem, se tiver uma metodologia nova, aprovada pela diretoria, também, aplica a trajetória de perda por um componente financeiro e aplica a trajetória de perda dali para frente. Porque, eu não tenho espaço no reajuste para mexer na trajetória de perda. Estou deixando esse espaço, deixando a possibilidade de aplicar essa metodologia no reajuste. Então, o encaminhamento do meu voto é nesse sentido. Tá. E aí, então, eu entendo que o diretor Fernando tem outra proposta de voto? Na realidade, da maneira que o Ricardo entende o esforço de tentar organizar todas as ideias, mas não está alinhado ao que eu sugeri aqui no colegiado. Então, eu entendo esse ponto, mas eu vou divergir. Tá. Mas tem uma proposta para colocar em votação? Era o que eu falei desde o início. Aplica-se o entendimento da tomada de subsídios 28, dando um prazo de 90 dias para que a SGT calcule, veja as grandezas, veja os impactos e já nessa revisão aplique todos os efeitos. Era isso. Tá. A proposta do diretor Fernando é diferente porque ela retornaria à revisão que estamos aprovando hoje para fazer o ajuste. Isso. É isso. A diferença é que lá no ano que vem ele vai retornar aqui com os efeitos financeiros e aplicado ali para frente. Essa é a diferença entre o que o diretor Ricardo está propondo e o que o diretor Fernando está propondo. Agnes, tem mais alguma última consideração? Não, a minha dúvida ainda é sobre a do Fernando. A do Fernando aí supondo calcula e supondo que a tomada de subsídio lá na frente entenda outra coisa. O que acontece? Aí no reajuste e captura? Na realidade, seria agora. Ainda na revisão. A questão é que a superintendência está informando que não tem esses cálculos e não tem a fórmula do cálculo. Então, seria... Então, minha dúvida. A gente vai aprovar do jeito que está, dá um prazo lá de 30 dias, eles calculam com base no que foi colocado a tomada de subsídio. Aí a gente aplica, pelo que eu entendi. E isso ainda é provisório para efeitos do fechamento da tomada de subsídio? Essa é a minha dúvida. Sim, sim. Porque a tomada de subsídio, naturalmente, ela decorreria posteriormente uma consulta pública que endereçaria a preocupação do diretor-geral Sandoval, seria votado e pode ser que o tratamento dado nessa revisão tarifária aplicando a tomada de subsídio de 28 não seja o mesmo que lá na frente o colegiado vai decidir em relação à consulta pública que vai decorrer da tomada de subsídio de 28. Mas aí retroge tudo. Sim. A grande diferença, quer dizer, na minha compreensão, eu também vou votar aqui, então preciso compreender claramente, a minha compreensão é só em que momento se dará o efeito. Ou o efeito é agora, segundo a proposta do diretor Fernando, ou é no reajuste, como é a proposta do diretor Ricardo. mas deixando claro que é no reajuste enxergando aqui. Isso, é por isso, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. É quando aplicar. É quando aplicar. Se eu aplico daqui a 90 dias como coisa ou quando eu aplico no reajuste ano que vem. Na verdade, o efeito é o mesmo. É, a minha dúvida é em um ano, lá para o reajuste. Justamente, a gente tem essa possibilidade, já tem encerrado esse ciclo de análise da proposta técnica em si. Porque a minha dúvida é um pouco esse vai e volta. Aprova o número. Porque se for em um ano, aí talvez eu tenda a preferir a opção do diretor Tide nesse sentido. Porque daí, em um ano, a gente já fechou esse ciclo de discussão se essa metodologia é essa mesma ou não. O meu problema é um pouco isso. Aí a gente, na linha do que propõe o diretor Fernando, a gente já teria um número agora, fecha o automático de subsídio, não sei quando, não era bem isso, aí a gente tem que refazer e recalcular para trás. Entendeu? Então, eu fico um pouco preocupada com essa vai e volta dos números. Tá bom. Então, vamos lá. Na proposta, temos duas propostas na mesa. Uma da proposta do diretor Ricardo, acatando, na realidade, trazendo no seu voto e nos dois itens específicos que foram questionados, que seria a trajetória de perdas e a questão do mercado faturado e medido, esse aspecto lá, como considerar resultado da tomada, o que está sendo discutido na tomada de subsídio 28, seriam provisórios. Os demais itens permanecem definitivos. E a decisão e a proposta do diretor Fernando é trazer um voto no sentido de que daria um prazo de 30 dias, é isso? 90 dias, para que a área técnica conclua lá a questão do mercado faturado e medido e já aplique nesse processo de revisão. É isso, né? Então, muito bem. Então, eu vou colocar aqui em votação o processo. Doutora Agnes, como se manifesta? Eu voto com o relator. Eu divirjo do relator. Eu acompanho o voto do diretor Fernando. Eu também acompanho a... Desculpe, eu vou apenas para organizar essas propostas aqui, eu vou pedir vista em mesa do processo e trago até o fim dessa reunião. Próximo item, senhor secretário. Tá. item 3, processo 48.500.00. 68.64.2022, dígito 44. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2023 da Light Serviços de Eletricidade SA a vigorar a partir de 15 de março de 2023. Diretor, relator, Ricardo Tille, informo que é um pedido de extensão oral para este item. O contrato de concessão de distribuição 0196, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light Serviços de Energia SA, estabelece-se a data de 15 de março para a realização do reajuste tarifário anual RTA da Concessionária. A Light, sediada na cidade do Rio de Janeiro, atende aproximadamente 4 milhões de unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual na ordem de 13,61 bilhões de reais. A distribuidora teve sua revisão tarifária periódica de 2022 aprovada pela diretoria da ANEL na oitava reunião pública ordinária, realizada dia 15 de março de 2022, de acordo com a resolução homologatória de 3.014 de 2022. O efeito médio percebido pelo consumidor foi de 14,68%. Com o advento da Lei 14.385, de 27 de junho de 2022, que disciplinou a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pela distribuidora, foi aprovada na 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, ocorrida no dia 13 de dezembro de 2022, a revisão tarifária extraordinária da LAD, objeto da resolução homologatória 3.144 de 2022, resultando num efeito médio de menos 5,89% em relação à resolução homologatória de 3.014 de 2022. Convigência a partir de 15 de dezembro de 2022. No dia 7 de março de 2023, conforme previsto o submodo 10.2 do PRORETE, a proposta de cálculo do presente reajuste tarifário foi encaminhada pela Superintendência de Gestão Tarifário SGT via e-mail ao Conselho de Consumidores e à ALAIT. Em 10 de março de 2023, a concessionária protocolou correspondência apresentando memorial em que resume o pleito de reajuste no percentual regulatório de piedras não técnicas, bem como questiona a forma de apuração pela SGT da neutralidade associada às devoluções de crédito pisco-fins. Segundo a consulta feita em 27 de fevereiro de 2023, ao cadastro de inadimplente administrativa pela Superintendência de Administração e Financeira SAF, a ALAIT se encontra adimplente com as obrigações intersetoriais, o que possibilita o reajuste de seus níveis de tarifa. Haja visto o disposto do artigo 10 da Lei 8631 de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei 10.848 de 15 de março de 2004. Por fim, a SGT, por meio da Notatec 36 de 2023, de 13 de março de 2023, consolidou os resultados da RTA da LAIT. A sustentação oral será realizada pelo senhor Alexandre Nogueira Ferreira, representante da LAIT Serviços de Eletricidade SA. O senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa diretora da ANEL e agradeço aqui a oportunidade. Também desde já agradeço aqui o corpo técnico da ANEL nesses, pelo menos, nos últimos 45 dias que se abriram aí para discutir conosco os dois pleitos aí, as duas petições que nós fizemos. Não tem um recurso, mas a petição ela sempre cabe no processo administrativo e fomos ouvidos aí e discutimos muito com o corpo técnico da ANEL e eu agradeço desde já. Bom, desde o início de janeiro nós encaminhamos aqui dois pleitos muito parecidos com a discussão exaustiva discussão feita no processo anterior. Não coincidentemente as duas concessionárias do Rio de Janeiro. E esses dois pleitos justamente dizem respeito aos mesmos pontos. A perda não técnica sobretudo nas áreas de severa resistão operativa que se encontram nas duas empresas e também a questão de utilização do medido e faturado no momento de se apurar essa trajetória de perdas. Fato é que hoje as duas concessionárias coincidentemente do Rio de Janeiro uma distribuidora em teoria ela tem que cumprir quatro grandes missões dar disponibilidade qualidade da energia e atendimento comercial aos seus clientes. E aqui a gente está discutindo justamente um tema que não se enquadra nesse ponto mas de certa forma ela também tem que ter prudência e tem que ter um sinal regulatório adequado de combate a essas perdas não técnicas. E a situação do Rio de Janeiro como já discutido exaustivamente aqui ela realmente é diferente. Corroboro do conceito de qualidade da energia que é muito difícil de tangibilizar de objetivar que pode-se matar mais pessoas na hora de que pegam por 100 mil habitantes em outra área em outro estado mas a qualidade da violência é um índice ainda que é um desafio de todos nós e sobretudo das secretarias de segurança pública e dos órgãos vinculados a isso. Bom começando do primeiro tema aqui o que se espanta no caso da Light é a factibilidade de se atingir a trajetória regulatória homologada na revisão do ano passado ou seja uma distância muito alta isso drena recursos e quando eu digo drena recursos não é só da empresa é da empresa para de certa forma reverter em prol também do seu serviço prestado e verificamos que um ponto que não foi levado em consideração no ano passado e por isso a nossa petição aqui apesar de ser um reajuste tarifário é que o que aconteceu com a Light desde 2015 foi uma queda do seu mercado consumidor de baixa tensão isso aconteceu recorrentemente nesses anos nesses últimos sete, oito anos somente com a Light ao mesmo tempo que fizemos o mesmo exercício para a questão de perda ou seja o índice de perdas o percentual de perdas que aumentou na empresa vis-à-vis da sua trajetória é por conta de uma ineficiência do combate a perdas da empresa a gente não percebeu este aumento no mesmo período do consumo per capita e vamos dizer assim na perda per capita por consumidor na área de concessão o que corrobora quando você faz o somatório das duas curvas um decréscimo como um todo poderia se dizer que sim perdeu o mercado de baixa tensão um mercado que migrou para a perda mas como se demonstra que não foi o caso ocorrido na Light e qual o principal ofensor dessa queda de mercado de baixa tensão tivemos também uma redução menor no consumo per capita residencial mas o grande ofensor foi esse consumo que é o consumo atrelado à classe comercial que de certa forma expressa um efeito exógeno macroeconômico de fechamento de comércios escritórios e empreendimentos comerciais ao longo desse tempo corroborando com vários índices que apontam isso a área de concessão da Light ela realmente está sofrendo desde a crise de 2015 macroeconômica de 2015 só um fato quase não tem GD nessa nessa análise a GD na Light ainda nesse período é muito pequeno então não 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 tem efeito GD aqui porque é um efeito que todos nós vamos começar a observar daqui para frente nos próximos anos não só na área de concessão da Light mas em várias outras áreas do Brasil a queda do mercado de baixa tensão bom aqui tem uma informação também do esforço o esforço da empresa ali no gráfico a nossa esquerda em termos de regularização de consumidores ou seja na média dos últimos cinco anos a empresa regularizou um pouco mais de 11% anualmente dos seus consumidores isso em termos de regularização quando a gente fala em termos de inspeção é praticamente o dobro desse número ou seja a gente foi mais de 20% a gente inspeciona mais de 20% dos consumidores anualmente a empresa que é comparada com a Light você tem um índice bem aquém ali um pouco mais de 7% ou seja mais de 7% dos consumidores regularizados um fato também que chama atenção é a questão da reincidência que aí expressa o que a gente fala de comportamental na reincidência média na área de concessão da Light é de 87% enquanto o parâmetro da empresa comparável é de 29% isso aí é um fato para dizer o seguinte naquilo que já estava se discutindo no processo anterior são informações que ainda não são capturadas pelos modelos mas que de certa forma creio eu serão de grande utilidade não só para demonstrar agora mas para os aprimoramentos futuros bom como mostrado o que se pode perguntar é o seguinte este caso ele no caso específico ele pode ter efeito em outras empresas ou somente a Light nós acreditamos que nesse caso específico somente a Light por quê? porque somente na empresa Light nesse período ocorreu uma redução média regular do consumo de baixa tensão a metodologia considera um peso muito grande no ponto de partida ou seja na trajetória na definição de meta passada para a Light ou seja é como se a Light ela é o próprio praticamente o benchmark dela mesmo então o efeito o que ela sofre vai reverberar nela própria e o ponto de partida da revisão anterior ele é fundamental na trajetória que foi traçada na revisão de 2022 ou seja os três elementos estão plenamente refletidos no caso da Light e o contrato no caso o próprio contrato de concessão todos nós sabemos ele prevê a adequação das estruturas de custos à estrutura de mercado da empresa esse é o tema que a gente está trazendo aqui o mercado foi adequadamente refletido na revisão passada ou não mas como mostramos ocorreu realmente uma mudança estrutural de mercado da empresa houve uma queda de mercado de baixa tensão sobretudo na classe comercial não sendo um mercado que reverberou em aumento teoricamente do nível de perda então efetivamente ocorreu uma mudança estrutural de mercado em nossa opinião na nossa petição o que a gente acredita ser um pedido aqui de ajuste para de certa forma refletir adequadamente a trajetória de perda que seja mais próxima à realidade e factibilidade por parte da empresa bom o segundo tema também é muito relacionado ao tema que foi aqui discutido no processo passado de consideração da energia medida ou energia faturada no caso da light foi considerado a energia faturada sendo que historicamente podem ver no gráfico na figura acima à direita essa diferença entre medida e faturado ela é basicamente a diferença do consumo mínimo no caso da light se agregou na época o TOI o famoso termo de ocorrência de infração em nossas discussões aqui e se pode se ver que o número é muito distante do número praticado em outras revisões tarifárias pode-se dizer aqui que é um sinal tarifário que se encontra refletido dentro ou seja um sinal que está refletido dentro da tarifa de se ter o TOI como a meta da empresa a gente sabe que em discussões recentes aqui inclusive na TS 28 também está sendo discutido esse tema isso na nossa opinião está de forma inadequada porque esse é um evento meramente conjuntural o termo de ocorrência de infração ele não pode estar refletido no sinal econômico sobre pena de dar um sinal inadequado de busca de eficiência por parte da empresa portanto nossas solicitações nas duas petições que foram feitas no âmbito do processo de reajuste tarifário o ajuste da trajetória de perda não técnica no caso o ajuste da meta do ciclo anterior refletindo uma trajetória mais adequada factível por parte da empresa ou seja considerando a mudança estrutural de mercado que ocorreu lembrando que essa meta do passado ela foi calculada no mercado em 2015 por sinal foi o último ano foi o ano pico de mercado de baixa tensão de lá para cá o mercado perdeu um pouco mais de 3 gigas 3 teróte hora de mercado e a desconsideração do caso do TOE na apuração entre energia medida e faturada tendo em vista que se trata de um evento conjuntural que está refletido num sinal que deveria ser estrutural ou econômico agradeço muito obrigado a diretoria pela oportunidade muito obrigado doutor Alexandre solicito manifestação da Procuradoria Federal muito obrigado doutor Sandoval obrigado Alexandre pela manifestação em nome da Light esse processo doutor Sandoval trata-se de reajuste tarifário que tem uma previsão expressa específica e vinculada no contrato de concessão e no PRORET então normalmente a Procuradoria não se manifesta mas queria apenas me referir ao que foi trazido na discussão pela Light que é extremamente pertinente mas me parece que no processo de reajuste não haveria esse espaço claro deve haver um endereçamento ou uma preocupação da ANEL quanto ao tratamento do tema mas não especificamente nesse processo até porque nesse processo inclusive não é feita a consulta pública inclusive esse é um ponto muito caro muito caro para a ANEL em suas defesas judiciais quando há um acionamento contra o índice de reajuste há sempre essa alegação por que não fez consulta pública e não fez consulta pública porque se trata de um ato exatamente vinculado e a nossa tese ela tem prevalecido no Poder Judiciário só para citar um exemplo no ano passado houve a ação contra o reajuste da COEL não sei se foi o senhor que foi relator não lembro mas enfim então tivemos reconhecimento exatamente nesse sentido então essa é a nossa preocupação queria também agradecer a apresentação do Alexandre e dizer que a gente interagimos muito durante esse período assim como a ANEL aqui um processo muito caro para a gente e para melhor trazer esses números eu vou pedir a apresentação técnica da superintendência de ação tarifária pelo servidor Ricardo Martins bom dia a todos saúdo a diretor senhoras diretor senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral demais presentes e aqueles que estão assistindo remotamente bom meu nome é Ricardo Martins faço parte da equipe da superintendência de gestão tarifária SGT e é sempre bom destacar que além da SGT outras superintendências participam no processo tarifário destaco aqui a superintendência de regulação econômica estudos de mercado SRM superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF bom a gente já informa o efeito médio previsto nesse reajuste que é da ordem de 7% lembrando que esse efeito é em relação a RTE ocorrida em dezembro passado já citada aqui pelo diretor relator no relatório inicial então os componentes estão aqui indicados a parcela A que tem encargos setoriais transporte compra de energia receitas recuperáveis participa com efeito de 1,29% já a parcela B 1,55% e os componentes financeiros nesse processo o valor negativo é 3,49% a gente destaca aqui o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior bastante expressivo da ordem de 7,65% então muito próximo do efeito médio final 7% e esse efeito como tipicamente a gente comenta ele não é percebido igualmente por todos os consumidores cada subgrupo dentro dos grupos tem a sua correspondente parcela na participação desses desses custos relacionados à tarifa então o efeito médio para o grupo A é de 6,0% e o grupo B 7,47% sendo que do grupo B1 o efeito é de 7,40% aqui a gente destaca um pouco mais as parcelas econômicas que em conjunto representam o efeito de 2,84% os encargos setoriais que tem um valor negativo menos 1,14% muito devido à parcela CDE modicidade eletrobras de menos 2,77% essa parcela não existia no ano passado assim como não existia CDE GD que participa agora 0,66% bem como a CDE escassez hídrica 0,45% na parte do transporte temos a atualização das tarifas rede básica rede básica fronteira ocorridas em julho do ano passado e o transporte representou o efeito de 1,69% enquanto a parte da energia praticamente 1% 0,96% em que pese valores positivos de uma parte dos leilões e bilateral também serem positivos ocorreu o efeito da redução da tarifa de Itaipu com isso restando 0,96% receitas recuperáveis corresponde ao efeito de menos 0,21% e na parcela B que é no processo de reajuste atualizada pelo índice econômico no caso IPCA 5,6% abatido o fator X menos 2,11% com o efeito de 1,55% já os componentes financeiros que tiveram nesse processo um montante de menos 3,49% a gente destaca principalmente na parte da CVA uma variação de menos 4,09% tem uma imprecisão menos 4,09% enquanto que a sobrecontratação involuntária e recontabilizações representou um efeito 5,49% aqui semelhantemente ao que aconteceu no processo apresentado no item anterior está havendo a reversão de um item que foi utilizado como modicidade tarifária no ciclo anterior e a reversão dele a reversão da bandeira escassez hídrica representa 6,34% já em termos de modicidade para esse processo modicidade tarifária a gente destaca com a aplicação da lei 14.385 o crédito piscofins para esse processo representa expressivos abatimento de 7,79% na tarifa a gente destaca a neutralidade ali também bastante expressiva de menos 5,26% uma vez que a RTR ela foi autorizada homologada em dezembro do ano passado então o montante previsto de aplicação adicional de crédito piscofins de acordo com a lei citada ela só teve um período de aplicação apenas a partir de 15 de dezembro com isso o valor elevado dessa neutralidade os demais itens financeiros de 1,13% aqui a gente apresenta a composição das tarifas sem impostos caracterizando que o principal fator nessa composição é o custo de energia da hora de 44,9% seguido do custo de distribuição 24,6% encargos setoriais 18,9% dos quais CDE já alcança 13,7% além do custo de transporte 10% e receitas irrecuperáveis com essa síntese apresentar e esclarecendo que detalhes sobre o processo pode ser consultado na nota técnica número 36 que é do dia 10 de março vai ter aparecido dia 3 ali 13 no voto e demais apresentações disponíveis no site da ANEL agradeço oportunidade a diretoria que agradece a apresentação da SGT Ricardo obrigado em nome do Ricardo agradecer toda a SGT pelos esses últimos dias foram animados agitados e tiveram sempre a disposição e trabalharam até tarde da noite para poder concluir esses dois processos tendo em vista uma excelente apresentação do Ricardo eu passo alguns comentários a partir do parágrafo 59 por favor pleitos apresentado pela Light no processo de reajuste por meio por meio das cartas I2 de 2023 I3 de 2023 bem como por meio do memorial citado no relatório a Light apresentou o que em sua visão seria importante evidência de que a trajetória regulatória de perdas não técnicas foi definida na revisão tarifária periódica 2022 em patamares incompatíveis com a realidade da sua concessão uma condição que até ser corrigida resultaria numa imposição de metas de perdas operacionais inviáveis e economicamente insustentável comprometendo a saúde financeira da companhia a empresa apresenta dois itens que seriam que teriam provocado a subestimativa subestimativa dos níveis regulatórios de perdas na revisão de 2022 o primeiro é o reajuste realizado nas perdas não técnicas em função da diferença entre os mercados medidos e faturados a Light alegou que há uma inconsistência no cálculo desse parâmetro qual seja o percentual considerado pela ANEL foi distorcido pelo faturamento de energia recuperada derivada de combate a perdas ao TOI essa questão foi apresentada no processo de revisão tarifária mas o índice de perdas não foram corrigidos na época como resposta ao apontamento feito pela Light a SGT afirmou no relatório de análise de contribuição que avaliaria o tratamento das cobranças e regularidades no balanço energético como todas as distribuidoras visando padronizar e uniformizar os dados de perda o que deixou a solução de inconsistência pendente de conclusão pela superintendência recentemente a ANEL abriu tomada de subsídio 028 de 2026 na qual trata da questão apontada pela Light e dentre outros temas propõe o tratamento específico para eventual inconsistência o segundo item trazido pela Light é o efeito da queda de mercado de baixa tensão BT ocorrido entre 2015 e 2022 sobre o percentual de perdas não ter estabelecido na RTP de 2022 que considera esse mercado como referência resgatando-se o método aplicado na revisão tarifária periódica de 2022 temos que a definição dos níveis regulatórios de perda do ciclo de aplicação foi atribuído peso elevado aos níveis de perda da própria Light essa escolha se deu ao alto grau de complexidade da concessão que implica inexistência de empresas compatíveis segundo a empresa o uso de percentuais nominais nas perdas históricas se não ajustado pela redução no mercado de baixa tensão no período se mostram inviáveis de serem alcançados nas condições atuais que esse mercado se apresenta o índice de perda é o fruto da divisão entre o volume de perdas por um mercado de baixa tensão em megawatt e hora supondo que o mercado de baixa tensão se reduza o índice de perda reais tende matematicamente a se deteriorar mesmo que as perdas observadas na concessão não aumente assim ao se comparar o índice deteriorado com o índice prefixado que não considera ajustes pelo comportamento de mercado de baixa tensão haveria um distanciamento entre as perdas reais e as perdas regulatórias o qual resultaria um aumento de grossas impostas ao concessionário mesmo que este não seja ineficiente se entre as visões tarifárias revisões tarifárias a ocorrência desse distanciamento entre as perdas reais e as perdas regulatórias fosse atribuída ao risco de mercado típico da atividade de distribuição as revisões tarifárias periódicas prestariam a reequilibrar nos termos do contrato de concessão a relação entre os custos regulatórios e mercado evitando a proporção perene de efeitos dessa natureza todavia a Light alega que em função do uso na RTP de 2022 de índice de perda histórico da própria empresa não ajustado pelo comportamento de mercado não teria acontecido o equilíbrio entre os custos regulatórios e as perdas de mercado ou seja os índices publicados na revisão não refletiram os patamares eficientes de equilíbrio o que os distanciaria do próprio objeto da regulação de perda além de implicar não aderência ao contrato de concessão nesse sentido a Light propôs ajustes para retomar os percentuais históricos compatíveis tornando-se coerente para a aplicação da metodologia da ANEL em análise preliminar entende que a Light apresentou argumentos relevantes em relação aos dois temas para parte relevante das glosas da perda de impostos à companhia no período vigente dos valores publicados na RTP de 22 seria decorrente de aplicação de metodologia ineficaz em separar eficiência e ineficiência incapaz de capturar as características fundamentais da área de concessão qual seja evolução no mercado de baixa tensão o impacto dessas glosas sobre o equilíbrio econômico financeiro das concessões que se soma à incerteza diante da proximidade do prazo final da concessão demanda uma avaliação bastante cautelosa da agência em relação à pertinência e ao mérito que foi apresentado nesse sentido entendo que os dois temas precisam ser endereçados pela ANEL ocorre que o presente processo de reajuste não é âmbito adequado para tal e supus nos termos do PRORETE e do contrato de concessão da distribuição 0196 o processo de reajuste destina-se unicamente a aplicar sob as tarifas exigentes o índice de reajuste tarifário não caber na alteração na trajetória de perda não técnica definida no processo de revisão tarifária periódica no caso que no caso da Light foi realizada em 2022 diante disso entendo que os pleitos apresentados pela Light embora não tratados no âmbito da RTA devem ser avaliados pela SGT e pela Superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM com pedido de revisão extraordinária dispositivo com base na legislação vigente do contrato de concessão 1 de 96 e do que consta do processo 48500 006864 de 2022 voto 1 pela homologação das novas tarifas de aplicação da Light convigentes a partir de 15 de março de 2023 correspondendo a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7% sendo 6,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 7,47% em média para os consumidores conectados em baixa tensão pela fixação das tarifas de energia TE e tarifa do uso de sistema de distribuição TURG aplicados aos consumidores e usuários da Light pelo estabelecimento dos valores de receita anual referente à instalação e transmissão de classificados como DIT de uso exclusivo pela homologação dos valores mensais a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Eletra CCE a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária por determinar a SGT e a SRM que recebam e tratem os pleitos da Light descritos na última sessão deste voto como pedido de revisão tarifária extraordinária é o voto em discussão a matéria bom, esse caso é essencialmente diferente do caso que discutimos anteriormente aqui nós estamos falando de reajuste de tarifas e aí acompanhando aqui o que o diretor Ricardo coloca na fundamentação é a aplicação do índice de revisão só você vê que as coisas caminham diferente mas parecido o pleito basicamente da Light aborda os pontos que nós destacamos na revisão da AEN que nós deixamos aí para uma revaliação então por isso que o meu entendimento no sentido que claro na minha visão não cabe no reajuste mas é um item que a ANEL precisa se debruçar acima dele e o processo correto o caminho correto é uma revisão extraordinária então assim por isso que eu encaminhei a sugestão da diretoria que determinasse que acatasse o pleito dela como um pedido de revisão extraordinária de tarifagem bem é só faço aqui só uma uma ponderação aqui diretor Ricardo no último item do dispositivo para nós tentarmos aqui colocar uma uma data para o cumprimento da determinação porque ficou em aberto então que por determinar a SGT e SRM que no prazo por exemplo lá de 30 dias 15 dias abra um processo para avaliar os pleitos alguma coisa sim lembrando que o processo tem consulta pura o prazo é só para abrir o RTE na realidade a gente tem duas opções ou dá o concede um prazo aqui para que as áreas técnicas abram um processo ou que conclua no prazo a minha determinação que saiu aqui é que receba o pedido como RTE e o procedimento normal como se ele fez um pleito no reajuste estou entendendo que esse pleito dele seja recebido como RTE ela vai abrir o processo normalmente dentro do rito próprio tá bom eu também não tenho nenhuma consideração a fazer e eu acho que eu só me alinhar aqui ao comentário bastante pertinente do procurador em vários processos de processos tarifários assim colocando no sentido lato senso nós somos questionados às vezes por uma trajetória de perdas que já foi traçada ou uma trajetória de receitas irrecuperáveis custo operacional e nós temos sempre nos defendido que em se tratando de um processo de reajuste aquilo não é tratado porque isso tem isso tem sido muito positivo para a ANEL no sentido de como disse o procurador em alguns momentos sermos interpelados para rediscutirmos essa questão e a gente tem dito olha reajuste é apenas revisão da reajuste é apenas reajuste por índice flacionários então eu acho que o diretor Ricardo encaminha nesse sentido o que eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto então em voto eu só queria deixar assim dois pontos só para não quero abrir o debate do processo anterior está vendo que a gente não pode apreciar isso aqui agora o que vai acontecer ano que vem no voto que o Sandoval trouxe acompanhar é que nesse momento a gente vai ver o resultado do que a gente deixou sobre provisório e o outro ponto importante que assim não houve recurso apesar de estar catando essa RTE mas não houve recurso por parte do agente da decisão de primeira instância na reajuste na revisão do ano passado de 2022 é um ponto importante que a gente entende que cá que é o caso aplicável aqui é o caso de abertura de receber o pedido como como RTE porque parecia que estava um recurso dentro do reajuste só esclarecendo não claro e só complementando a informação não houve recurso quanto a norma que foi aprovada pela diretoria da ANEL não houve recurso quanto a o processo de revisão tarifária da da light então é por isso são duas são essas duas evidências que que me dão bastante segurança em dizer que se não temos o melhor método se não temos se não conseguimos capturar tudo chegou-se em um ponto tecnicamente muito defensável mas isso é coisa do passado em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela homologação das novas tarifas de aplicação da light com vigência a partir de 15 de março de 23 correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7% sendo 6,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,47% em média para os consumidores conectados em baixa tensão pela fixação das tarifas de energia TE e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD aplicáveis aos consumidores e usuários da light pelo estabelecimento dos valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo pela homologação do valor mensal a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e por fim determinar a SGT e a SRM que recebam e tratem os pleitos da light descritos na última sessão do presente voto como pedido de revisão tarifária extraordinária então queria sugerir aos diretores que fizéssemos uma interrupção agora são exatamente precisamente às 12h37 e retornássemos às 14h30 podemos fazer assim? então declaro suspensa a reunião para o intervalo do almoço desejo um bom almoço a todos e aí Obrigado.